Agora, o problema com a personalidade é que ela não nasce pronta, ela tem que passar por uma série de mutações evolutivas antes de ela alcançar um patamar onde alguma atividade intelectual seja possível. E isso nos remete de volta ao velho problema das camadas da personalidade, que é uma coisa que eu lecionei de 20 anos atrás. Mas que é sempre um instrumento útil para analisar essas situações. E eu vou sugerir que vocês, assim como fizeram um exercício necrológico no começo desse curso, vocês parassem um pouco toda essa linha de estudo que nós estamos seguindo e fizessem uma análise de vocês mesmo à luz da teoria das camadas. Que na verdade não é uma teoria, é apenas um instrumento descritivo de um fenômeno que qualquer um pode observar. Então, você observando a conduta de qualquer pessoa e a sua própria, você verá que todos os elementos que compõem uma personalidade estão presentes no outro também. Nós temos todos basicamente os mesmos instintos, os mesmos impulsos, as mesmas necessidades. Os mesmos sentimentos de base, não é certo? E a diferença entre um ser humano e outro não está nos elementos psicológicos que o compõem, mas apenas na forma que o conjunto adquire. E essa forma, por sua vez, é mutável com o tempo. Embora todos esses elementos estejam ali e a forma também seja mutável, você pode apreender essa forma a cada momento da vida de uma pessoa pela pergunta seguinte, quer dizer, qual é o objetivo dominante que orienta o conjunto dos esforços dessa pessoa? Ou seja, o que ela está procurando o tempo todo? O que ela está buscando no fundo de todos os vários objetivos e emoções, situações, estados que ela vivencia? Qual é a chave de tudo isto? Bom, se você observar um bebê recém-nascido, você vai ver que o primeiro interesse fundamental que esta criatura tem é a descoberta do seu próprio corpo. Um bebê observa o seu próprio corpo, mexe os membros, porque ele está tentando adquirir um domínio de algo que para ele é estranho ainda. Você veja que o interesse que um bebê pode ter, por exemplo, no seu próprio pé, ele pega o pé e fica olhando um tempão, né? E outra coisa, assim, típica da vida do recém-nascido, ele vive num estado de busca perpétua de autossatisfação. Muito bem, então, esse é o primeiro centro de interesse. Esse centro de interesse nunca é abandonado. Todos nós temos um interesse no nosso bem-estar corporal, está certo? E temos um interesse no nosso próprio corpo. Ninguém é totalmente indiferente ao seu próprio corpo. Então, mesmo uma seta tem de levar em conta o seu próprio corpo. Está certo? E ele é capaz de distinguir entre as várias sensações que tem e considerar algumas prazerosas e outras extremamente desagradáveis. E, inclusive, a própria disciplina corporal que o indivíduo se impõe é ainda um esforço de apropriação do próprio corpo. Não é mesmo que você está tentando dominar o seu corpo, você está tentando personalizá-lo. Então, por exemplo, se você vai fazer um jejum prolongado, você está tentando dominar o seu corpo, você está provando que ele é seu. Ou seja, que você não está à disposição dele, que você não está perdido naquele conjunto, aquele sistema de órgãos e impulsos, mas que existe um centro que domina tudo aquilo. Então, esse esforço de dominar o próprio corpo, de personalizar, essa é a primeira coisa que você vai ver um bebê fazendo. Isso que nós chamamos de primeira camada de personalidade. Essa primeira camada está sempre presente, você nunca a perde. Acontece que depois, nos anos, existe uma passagem para o outro centro de interesse, onde os instintos corporais começam a se dirigir a vários elementos do mundo exterior. Por exemplo, o garoto gosta de comer umas coisas e não outras. Então, ele personaliza a expressão do seu instinto. Por exemplo, todos nós temos um instinto básico de fome, é mais ou menos idêntico, está certo? Mas nem todas as pessoas querem comer as mesmas coisas. Também, você verá que o moleque prefere uns brinquedos e não outros, umas atividades e não outras, está certo? Então, isso significa que ele está tomando posse de um círculo um pouco mais amplo do que o seu próprio corpo, está certo? Então, esta segunda camada, nós dizemos que é o círculo dos instintos. Quer dizer, os instintos são coisas que se prolongam para além do corpo. E atender a esses instintos, desejos, selecioná-los em primeiro lugar e atendê-los, é um esforço que vai muito além do domínio do próprio corpo. Mesmo porque a maior parte desses instintos já não tem o próprio corpo como alvo, mas tem coisas, pessoas, situações, objetos, não é isso? Então, nesse período o indivíduo está formando o círculo dos seus impulsos e desejos predominantes. Então, é evidente que ele subiu um patamar. Por exemplo, se você tem a alternativa de você comer várias coisas diferentes, um recém-nascido não tem, ele está tomando apenas leite ou aquelas papinhas, está certo? E ele não conhece aquelas coisas suficientemente para poder selecioná-las. Você imagina quanto tempo de experiência que o sujeito precisa ter para ele conseguir identificar a diferença de uma papinha e outra papinha, sabe? Que de uma ele gosta e de outra ele não gosta. No começo ele come a que gosta e a que não gosta e não percebe uma diferença, mas depois ele vai personalizando isso, está certo? Então, esta personalização dos gostos, desejos e preferências, esta é a segunda camada. Esta também permanece o resto da vida. Ou seja, nós estamos o tempo todo selecionando objetos, situações, sensações que nós queremos e não queremos, ou outras que nós apenas toleramos e assim por diante. Ora, cada uma destas camadas que nós vamos atravessando, elas permanecem em nós para sempre. Agora, cada uma integrada na seguinte, ela se torna um aspecto da seguinte, na medida que a seguinte a transcende e abarca, às vezes, imensuravelmente. Vocês imaginem, por exemplo, todo o círculo das atividades que um menino, digamos, de três ou quatro anos gosta e desgosta, transcende infinitamente o tamanho e a esfera do seu próprio corpo. Mas o corpo, no começo, era como se fosse o mundo todo para ele, né? Então, dentro desta segunda camada, o corpo permanece lá, está certo? O impulso de apropriação do corpo continua lá, só que ele foi automatizado. Ele não é mais um objeto de atenção. Ele passa para um segundo plano, enquanto o foco de interesse se desloca para um círculo maior, incluindo aquele como uma sua parte, o instrumento, está certo? Ou o meio. Em seguida, se abre para o indivíduo o círculo das relações sociais, que transcende também, infinitamente, o círculo dos seus meros gostos e instintos corporais. Então, ele vai ter que adquirir novos códigos e novas possibilidades de ação que, no anterior, eram inconcebíveis para ele. Por exemplo, você vê que um bebê que está, um menino, menino, menina, que está na segunda camada, ele não faz muita diferença entre pessoas e coisas, no que diz respeito à sua conduta, ao seu tratamento daquelas coisas. Então, a diferença, vamos dizer, entre um objeto dotado de vontade própria, como um ser humano, ou até um gato, e um brinquedo inerte, não está muito clara para ele, porque ele os vê apenas como seus objetos de desejo, e não como entidades externas, que têm uma existência independente. A terceira camada, então, implica saber que os outros não são eu, que eles são também focos de centros geradores de ação, de decisão, de significação, etc., etc., e que eu não posso submeter todos ao meu desejo. Essa é uma descoberta absolutamente formidável, quer dizer, quando você descobre que ele não manda no mundo, então, que ele vai ter que se relacionar com todos esses seres e aprender a regra do jogo. Para ele obter o que ele quer, não basta apenas gritar ou fazer força. Vamos dizer, o bebê pequeno, como é que ele impõe sua vontade? Chorando. Então, em seguida, ele aprende a fazer força, para obter aquilo que ele deseja. Quando um bebê, por exemplo, está lidando com um brinquedo, o brinquedo não procede do jeito que ele quer, ele quebra o brinquedo. Se ele estiver brincando com o irmãozinho, ele desce a mão no irmãozinho, mas é a mesmíssima coisa, é apenas uma questão de impor a sua força física ao universo externo. Então, isso é a segunda camada. Na terceira, o indivíduo percebe que existe um imenso tecido de relações, de regras, de signos, todo mundo de uma linguagem social. Linguagem que, evidentemente, não é só a linguagem verbal, são todos os códigos possíveis, por exemplo, olhares, gestos, etc. Então, já é um mundo enormemente mais complicado do que o mero trato instintivo, vamos dizer, entre o corpo, vamos dizer, como portador dos desejos e instintos, e o mundo físico em torno. Então, deste acúmulo de experiências, se forma, então, vamos dizer, um quarto círculo que nós podemos dizer que é o mundo dos seus sentimentos, por assim dizer, historicamente consolidados. Quer dizer, você já tem uma história aí. Então, as coisas passam a ter uma significação temporal para você. E, então, se abre para você, vamos dizer, o mundo do tempo. Ou seja, tem coisas que são passadas, a distensão de passado, presente e futuro se torna importante aí. Você é capaz de fazer uma história do seu sucesso e das suas frustrações, e a partir desse sucesso e frustrações, você delineia esperanças, objetivos, sonhos. Então, é toda uma personalização do mundo emocional. Se vocês me perguntarem, aonde que entra aí a formação do eu, eu digo, eu não sei exatamente, porque tudo isso é um eu, afinal de contas. Mas, quando chega na quarta camada, você tem uma história pessoal. E o valor das coisas passa a ser julgado, então, em termos de tempo, de passado e futuro. Aí se delineiam pela primeira vez, vamos dizer, os sonhos e aspirações. A pessoa começa a sonhar com o futuro, com algo que ela desejaria ter ou ser. E se aprofunda muito a consciência do abismo entre a situação real e o imaginário. E você descobre, então, que em volta ou em cima, ou em torno da situação, de fato, existe todo um mundo de signos e de aspirações, de símbolos, que, de certo modo, só existe para você. Parte dele você pode comungar com outras pessoas, mas ele nitidamente se distingue do mundo físico. Você sabe que aquilo tudo é real, mas não está fisicamente presente. Claro que há uma tendência, vamos dizer, para dizer que esse mundo todo está dentro da pessoa. Mas o dentro, afinal de contas, é apenas um conceito espacial. E ele não descreve isso corretamente, porque todo este mundo de sonhos e aspirações, ele definitivamente não é espacial, ele não está em parte alguma. Então, por uma sensação, toda a sensação física, ela é localizada. Ou você tem uma sensação visual, tem uma sensação auditiva, tem uma sensação táctil. Se você tem uma dor, ela é a dor em algum lugar ou em alguns lugares do corpo. Mas as emoções e sentimentos não estão localizadas. Então, não podemos dizer que a prova é que elas estão dentro do corpo. Porque se estivessem dentro, estariam em algum lugar. E elas estão em lugar nenhum. De certo modo, é até difícil você dizer se elas estão dentro de nós, se nós estamos dentro dela. Uma emoção que você tem, ela espalha a sua cor por todo o horizonte da sua existência, ao ponto de que quando você, por exemplo, você está triste, a tristeza se expressa até mesmo na visão que você tem do mundo físico em volta. Tudo lhe parece mais apagado, mais cinzento, sombrio. Ou se você tem medo, tudo lhe parece atemorizante. Então, podemos dizer que, por um lado, esse mundo dos sentimentos e emoções está dentro de você, entre aspas, no sentido de que ele não é acessível a outras pessoas. É só você que está sentindo aquilo. Mesmo que uma outra pessoa sinta a mesma coisa, você só sabe disso por sinais externos. Quer dizer, não há uma compartilhação imediata do sentimento. Mas, por outro lado, como essas emoções, elas abarcam a totalidade da sua experiência, é você que está dentro delas, como se fosse numa bolha, da qual você não consegue sair, por exemplo. Um estado de medo ou de tristeza, ele te rodeia e você não consegue sair de dentro dele. As pessoas dizem até a expressão, não, eu preciso sair dessa. Então, como sair dessa? Não haveria essa expressão se as pessoas não tivessem realmente essa experiência de estar dentro, de uma atmosfera de sentimento. como se o sentimento tivesse espalhado no espaço como uma bolha. Então, nesse ponto, vamos dizer, assim como na primeira camada, o bebê buscava insistentemente a sua satisfação física, na primeira, na segunda, buscava satisfação física, na primeira, diretamente no próprio corpo, agindo apenas sobre o seu próprio corpo, e na segunda, agindo sobre o objeto de entorno. Na quarta, ele também está buscando a satisfação, mas são modalidades mais sutis de satisfação, a satisfação emocional, que nós chamamos de felicidade. Aí, é a busca da felicidade e a fuga da infelicidade. Então, isso vai formar para sempre a constelação de símbolos que representam para nós a felicidade, o infortuno, a alegria, a tristeza e assim por diante. É claro que é um período de intensa busca de autossatisfação. Você vê, por exemplo, que adolescentes buscam insistentemente situações que lhes pareçam estimulantes. Festas, esportes, passeios, às vezes até encrencas, buscam encrencas e aventuras. Isso aí é o quê? A busca da felicidade. O indivíduo quer sentir determinadas coisas. A busca obsessiva de sentir certas coisas e não sentir outras. Isso também se conserva dentro de nós. Porém, chega um ponto em que isso se esgota. E a mera busca do sentir não resolve mais a situação, porque, de certo modo, a experiência aí se torna repetitiva, e sempre fadada ao fracasso. E há um momento em que o indivíduo percebe que, se ele quer, de fato, estabilizar determinados sentimentos, a primeira coisa que ele tem que fazer é sentir-se bem com ele mesmo. E isso já não é a mesma coisa que você buscar a felicidade. A felicidade é sempre algo que lhe vem de fora. É uma situação, é um estado, é um dom qualquer que você recebe. Por exemplo, se você se apaixonou por uma garota, então a sua felicidade depende de que ela retribua, e a sua infelicidade, quer dizer, o máximo de infelicidade será a indiferença dela. Mas a sucessão dessas experiências emocionais chega uma hora em que fecha o indivíduo, percebe que, de certo modo, ele é o autor dos seus próprios estados. Ou seja, ele percebe que muito do que ele sente não depende do que está acontecendo, do que os outros façam, mas depende dele mesmo. Então, é um momento em que ele necessita tomar posse de si mesmo, já não no sentido corporal, como na primeira camada, mas no sentido existencial total. Ou seja, ele tem que mostrar que ele é o senhor do seu próprio destino. Então, a partir daí, o critério já não é mais felicidade versus infelicidade, mas vitória versus derrota. Então, o indivíduo tem que vencer. Ele tem que provar que ele é alguma coisa. Provar para ele mesmo, em primeiro lugar. Não é para os outros. Pode ter um coeficiente de exibição livre também, mas o fundamental é ele apropriar-se, tomar posse da sua força. Quer dizer, ele se sentir como um sujeito criador de situações, que dependem exclusivamente dele. Isso significa que, neste período, o coeficiente de felicidade ou infelicidade recebido de fora já não é tão importante. Porque, mesmo os fatores que possam deprimi-lo, agora são encarados como desafios que ele tem que vencer. Então, neste período, o indivíduo tem que sair vencedor em tudo. Mas note bem que ele só está tentando provar algo para ele mesmo. Então, o que importa, vamos dizer, a vitória subjetiva, é ele conseguir olhar para si mesmo e ter um certo orgulho de si. Ter orgulho de si é importante neste período. Muito bem, mas algum dia todos nós saímos da adolescência e temos que fazer algo mais do que provar para nós mesmos o nosso próprio valor. Note, repito, que em cada uma dessas camadas, as anteriores se conservam. Só que elas agora viram instrumentos para a conquista de um objetivo que as abrange e transcende. Então, o indivíduo que está em plena camada quinta, ele está buscando, sobretudo, a vitória e o sentimento do seu próprio valor, da sua própria capacidade, da sua própria força. E nisso se integra. Então, contando de trás para diante, todo o seu mundo emocional passa a ser um fator de vitória ou derrota. Por exemplo, ele percebe que ele tem que ter um certo domínio sobre os seus sentimentos. Ele precisa reprimir certos sentimentos, porque senão eles podem atrapalhá-lo na luta para afirmar seu próprio valor. Então, aqueles sentimentos continuam ali, mas eles se integram diferentemente em um outro conjunto superior. Do mesmo modo, tudo o que ele aprendeu com as relações sociais, a linguagem, os signos, etc, etc, tudo isso está lá, mas só agora está organizado em função de um novo objetivo. Muito bem, quando o indivíduo alcançou aquele mínimo indispensável de autoconfiança, sem o qual não é possível a sobrevivência no meio social, então, ele tem que passar para uma outra camada. E nesta camada, o que interessa já não é mais o indivíduo sentir que ele vale alguma coisa, não é mais ele sentir a sua força, mas é ele obter algum resultado real. Então, por exemplo, se você arruma um emprego, não adianta você sentir que você é ótimo, você tem que fazer algo que funcione dentro do conjunto das suas tarefas. Então, você tem que obter um resultado objetivo, ainda que este resultado objetivo valha pouco para você em termos de autoafirmação, camada 5, ou em termos de felicidade e infelicidade, camada 4 e assim por diante. Então, quer dizer, o domínio da vida prática, das necessidades práticas. Nós podemos dizer que esta sexta camada, a camada eminentemente contábil, com tudo o que interessa, quer dizer, é o crédito superar o débito. De algum resultado você tem que obter. Então, evidentemente, nesse período você tem preocupação com, vamos dizer, com horários, com a distribuição das suas energias. Isso você sabe que, por exemplo, você não pode ter período de descanso ou repouso conforme o exclusivo critério do seu bem-estar físico. Mas é necessário que o seu repouso, o seu esforço, se encaixem dentro de uma máquina, de uma engrenagem, que visa objetivos que não são os seus. Mas o que você tem que fazer é funcionar da melhor maneira possível. Eu me lembro, por exemplo, quando eu tinha 17 anos, e que eu precisava urgentemente trabalhar, eu tinha tido alguma experiência trabalhando em escritório, mas estava achando muito ruim. E eu me lembro que eu fui trabalhar no jornalismo por um único motivo, porque naquela época a lei determinava um período de 5 horas para o trabalho jornalístico. E eu achei para isso aqui uma maravilha, porque eu precisei de tempo sobrante para estudar. E fui para o jornalismo exclusivamente por causa das 5 horas. Quando mais tarde me modificaram e todos os jornais começaram a usar o período de 8 horas, perdeu a graça. Então não era mais vantajoso para mim. Quer dizer que eu não escolhi aquilo porque eu ia ter alguma autossatisfação, ou porque eu ia provar a minha própria capacidade. A minha capacidade já estava provada. Eu me lembro que quando eu sentei para fazer o primeiro teste no jornalismo, eu sabia que eu sabia português melhor do que toda aquela relação junto, então aquilo ia ser moleza. Minha capacidade estava demonstrada. O meu problema não era este. Não era eu provar para mim mesmo a capacidade. Eu tinha que escrever alguma coisa que servisse para eles. O critério é completamente diferente. Então, por exemplo, os critérios de exigência, eu me lembro que os critérios de exigência de matéria de linguagem no jornalismo eram muito inferiores aos meus. Mas, isso quer dizer que eu tinha que dobrar os meus critérios de exigência e atender aos deles, porque os meus abrangiam certas exigências que para uma redação jornalística nem existiam, se tornaram invisíveis. Quer dizer, se eu escrevesse uma coisa com altos méritos literários, seria totalmente invisível para aquelas pessoas. Eles queriam saber, só que atendesse este, este e este critério, que era do jornal. Então, foi uma espécie de desaprendizado. Eu tive, inclusive, que baixar o meu autoconceito para poder me adaptar àquela coisa e obter o quê? Aquela negócio maravilhoso, que era um salário no fim do mês. Como eu tinha trabalhado de office boy antes, então, quando me disseram, eu fiz o teste no jornal, passei, quando me disseram o meu salário, eu quase caí de costas, disse, fiquei milionário. Era um negócio assim, era assim, dez vezes mais. Então, dez vezes mais e com três horas de trabalho a menos. Quer dizer, era o paraíso. Então, naquele ponto, tinha dado tudo certo e o meu esquema organizacional estava funcionando perfeitamente bem naquela etapa da minha vida. Então, nesse período, você se adapta a exigências externas, mas visando a um resultado que vai te beneficiar. Não psicologicamente. Quer dizer, o benefício que você procura não é psicológico. Psicologicamente, pode até haver um malefício nisso aí. Mas, você fez uma troca, você entrou num comércio. Quer dizer, eu sacrifico um pouco da minha autoimagem, um pouco do meu tempo, um pouco da minha felicidade, para obter um rendimento no fim do mês ou no fim do ano, sei lá. Mas é algum objetivo prático. Isso, claro, que não se aplica somente à vida econômica, estricto o senso. Quer dizer, em vários domínios da vida, você aprende a ter um senso prático sem o qual você não pode sobreviver com uma pessoa adulta na sociedade. Bom, depois que você já teve esse domínio, você percebe que você está convivendo com outras pessoas que também estão buscando os mesmos objetivos, as mesmas vantagens, e que não consideram você uma pessoa superior a elas. Quer dizer, que coisa incrível. É pela primeira vez que você descobre que você não é a única pessoa que tem objetivos, né? E que os outros não dão muita importância a você. Cada um deles tem os seus objetivos, os seus desejos, tem o seu esquema organizacional, no qual ele não vai permitir que você interfira de maneira alguma. Então, por exemplo, se você está muito ocupado, está doente, não pode fazer um determinado trabalho, você quer que alguém faça no seu lugar, nem sempre você vai encontrar quem faça. Porque os outros também estão ocupados, né? E eles estão ocupados principalmente com os seus próprios objetivos. Se você percebe, começa a olhar em volta e ver, Epa, peraí, aqui cada um tem os seus próprios objetivos, e nenhum deles considera, por incrível que pareça, nenhum deles considera que os meus objetivos são mais importantes. Então, você entra numa outra esfera, no qual, vamos dizer, o equilíbrio de direitos e deveres é a coisa fundamental. Ou seja, não é apenas a organização da sua vida que interessa. Não é apenas o encaixe da sua vida dentro de uma engrenagem maior que rende alguma coisa para você. Mas é o encaixe do seu projeto e da sua organização pessoal numa infinidade de relações com outras pessoas que têm cada uma o seu objetivo e que cada uma se considera como você mesmo, o centro do universo. Então, aí você desenvolve o senso daquilo que hoje se chama cidadania. Cidadania é saber que você tem direitos e deveres limitados, ambos limitados, e que os outros também têm. Esse senso dos direitos e deveres, ele chega a você não sob a forma abstrata de um código civil ou de um código penal, nem sob a forma dos dez mandamentos, nem sob a forma de nenhuma filosofia política abstrata, mas ele chega sob a forma do código de lealdade vigente no lugar onde você está. Então, por exemplo, eu me lembro que um dos primeiros códigos que eu aprendi ainda dentro do jornalismo foi que havia uma conspiração geral para todo mundo trabalhar menos e ganhar mais. Então, todo e qualquer serviço devia ser feito, vamos dizer, na base do mínimo indispensável, e os méritos de cada um deveriam ser maximizados perante a empresa. Então, todos conspiravam juntos, então não era uma coisa individual, todos conspiravam para trabalhar o mínimo e ganhar o máximo. Nesse sentido, por exemplo, você ludibriar a empresa que você trabalhar era um dever, podendo ludibriar. Nós temos que ludibriar. Por exemplo, no jornal, que nós saímos para fazer reportagem, às vezes saímos por uma viagem, então, era assim, era um mandamento divino que tudo tinha que ser superfaturado. Não, isso eu estou falando sério. Por exemplo, você viajou até Sorocaba, você vai fazer como se estivesse viajado até o Amazonas. Então, a tarifa do ônibus, do avião, do hotel seria mais cara, tudo seria superfaturado e ia sobrar sempre o dinheiro no seu bolso. Isso era regra áurea. E se você apresentasse contas muito precisas e realistas, os seus colegas iam ficar revoltados contra você, porque você estava boicotando o superfaturamento deles. Então, essa era uma regra. Adaptar-se a esta regra implica, então, uma ambiguidade. Você tem uma regra para lidar com os colegas, outra para você lidar com a empresa. E a empresa é considerada apenas um malefício temporário que você teve que suportar. No entanto, também havia outra regra. As pessoas que, aos olhos do chefe ou do patrão, pareciam mais identificadas com as finalidades da empresa, subiam e os outros ficavam embaixo. Então, chega um momento na vida que você tem que optar. Eu seria aqui um bom colega dos meus colegas e ficaria embaixo com todos eles. No fim de semana, nós estaremos num bar para tomar cerveja e falar mal dos outros e lamentar a nossa porca-vida. Ou eu voltarei às costas dos seus colegas e voltarei para o patrão, para o chefe. Ou seja, eu vou me comportar na linha horizontal ou na vertical. Então, se eu subir um pouco na vida, todos os meus colegas vão me odiar, vão falar muito mal de mim, mas a empresa estará satisfeita e eu terei uma perspectiva melhor. Então, estas regras você vai ter que aprender. Elas não visam mais apenas a produzir um rendimento para você, mas visam a obter para você o apoio da comunidade. Você tem que ter um lugar na comunidade, você tem que ser respeitado, tem que ser gostado, amado se possível, tem que agradar as pessoas e tem que ser justo com elas de acordo com o padrão de justiça que está vigente ali no lugar. Este padrão de justiça, julgado depois, filosoficamente, desde uma distância maior, pode parecer uma verdadeira monstruosidade, como a mim me parece. A respeito disso, leiam o Alexandre Zinoviev, The Reality of Communism, e vocês geram o conjunto desses códigos totalmente predatórios que você tem que obedecer para você ser aceito, ou pelo seu grupo, ou pela sua empresa, etc, etc, etc. Então, nesse momento, nessa fase, quando você está nessa camada, que é a sétima, o acerto ou desacerto dos vários códigos não interessa ainda objetivamente. O que interessa é você aprender os códigos e saber praticá-los. E, evidentemente, a opinião do grupo se torna uma coisa extremamente importante para você, porque o seu futuro depende disso. Para você abrir caminho na sociedade, você vai precisar ser aceito por algumas pessoas. Por exemplo, vamos supor que você, dentro desse exemplo que eu estou dando, que era o mais comum no jornalismo, era a regra mais disseminada no jornalismo. Se você subisse na base de agradar aos seus superiores e voltar às costas aos seus colegas, bom, você subia, mas se você perdesse totalmente a lealdade dos colegas, você não ia ter poder de comando sobre eles. Então, quer dizer que as pessoas que subiam no jornalismo tinham que ser de uma engenhosidade fora do comum, porque eles tinham que, ao mesmo tempo, agradar os chefes, agradar os superiores, mas não perder completamente o elo de cumplicidade com os antigos colegas. É claro que, se eu me lembro, raríssimas pessoas conseguiam esse ponto de equilíbrio. Alguns subiam e eram odiados. Então, quer dizer, quando as pessoas obedeciam, obedeciam de má vontade. Estavam continuamente buscando puxar o seu tapete e substituí-lo por outro que os representasse. Então, basta isso para você ver que a atmosfera era nesses lugares, era assim, era irrespirável. Havia um senso de ameaça por toda parte. Eu me lembro que até havia um personagem mítico que se chamava, no jornalismo brasileiro, chamava-se o Passaralho. E de vez em quando o Passaralho descia sobre a redação e 10 ou 15 pessoas perdiam o emprego. Todo mundo vivia no constante temor do Passaralho, embora ele raramente descesse. Eu acredito que isso era mais ou menos assim, um pouco por toda parte. Depois do que eu observei, por exemplo, o meio universitário era a mesma coisa, e empresas privadas, um pouco menos. No mundo da indústria, um pouco menos, mas também tinha a mesma coisa. Então, absorvendo esses códigos, você se torna o quê? Uma pessoa igual às outras. Você se torna um cidadão. Com seus direitos e seus deveres, e tendo a sua posição reconhecida, e você tem o mínimo de apoio da comunidade sem a qual você não pode viver. Claro que pode-se introduzir já aí uma pequena preocupação quanto à justiça ou injustiça objetivas da sua conduta, mas esta preocupação pode estar presente, mas ela não é o centro das atenções. Quer dizer, você está tendo mais trabalho para você se adaptar e aprender os códigos do meio do que você julgá-los, evidentemente. Então, você é praticamente um homem maduro, mas falta uma coisa para você ser um homem maduro. Quer dizer, você lembrar que você fez tudo isso, e depois de conquistar uma certa posição social, você ser capaz de examinar tudo isso agora, criticamente, e pensar o que eu fiz da minha vida. Isso é justo, é injusto, é isso que eu quero, não é isso que eu quero, eu sou um fracasso, sou um sucesso, etc. Então, este autoexame recoloca você no plano da história, como se estava na quarta camada, mas agora já não apenas no sentido de encontrar e definir objetos que simbolizem para você a felicidade e a infelicidade, mas sim no sentido de saber o que você fez pela sua própria felicidade e encarar-se a si mesmo pela primeira vez como sujeito dos seus atos. Então, só quando você está nesse ponto, aí é um homem maduro, quer dizer, é aquele que já não é apenas um cidadão, mas ele é alguém. Então, ele tem uma consciência de si, ele é capaz de julgar-se a si mesmo. Isso é extremamente difícil. Notem bem que, quando eu repasso mentalmente a minha experiência de ter vivido no Brasil durante tanto tempo, eu vi esse 58 anos nesse país, eu vi o seguinte, a maior parte das pessoas que eu conheci tinha parado na camada 4, ou seja, não tinham chegado sequer a ter o teste decisivo da sua capacidade. Fugiam do teste, buscavam proteção. Então, de certo modo, incruavam e não alcançavam fazer o desenvolvimento humano que é próprio da espécie, quer dizer, tudo que eu estou dizendo é próprio da espécie humana, os animais não têm isso. Os códigos de convivência todos, o animal aprende em um dia, porque são muito simples, você obedece mais forte e fica quieto. Não há mais nada para aprender depois disso. Então, por exemplo, vendo ali, eu ouvi um documentário sobre lobos, e você vê aqui, o lobo-chefe, o lobo mais forte, ele quando conversava com os outros, ele mantinha o rabo elevado e o outro baixava o rabo. Então, já é um código. Não sabe se o rabo levantado é o cara que manda. Então, ou você vai lá dar um cacete nele, obriga ele a baixar o rabo, ou você baixa o seu e fica quieto. Esses códigos são muito simples, né? E é desconhecido no reino animal qualquer longo aprendizado de tentativa e erro. Definitivamente não aprende isso por tentativa e erro. Esse negócio já está no código genético e acho que basta uma experiência para ele já saber para o resto da vida. Agora, no ser humano, não. Esse negócio é enormemente complicado, né? Mesmo porque você vai conviver com muito mais membros da sua própria espécie do que qualquer animal jamais fará. Não só diretamente, mas imagina todas as pessoas que você encontrou ao longo da vida, toda a imensa variedade de relações que você teve com elas, e mais aquelas que influenciaram a sua vida à distância, como, por exemplo, o presidente que assinou um decreto e mudou sua vida econômica, ou pessoas que você viu na televisão, viu no cinema, etc. Então, é uma multidão de gente que nenhum bicho tem jamais acesso a isso. Então, até quantitativamente a situação é mais complicada. Mas tudo isso que eu estou dizendo, vamos dizer, é próprio do ser humano. É próprio dele atravessar todas as etapas. Mas uma coisa característica é a seguinte. Para quem está numa camada, os objetivos da seguinte são incompreensíveis. Se você pega um bebê que está em plena segunda camada e que tudo para ele no mundo em torno é objeto, portanto, como sujeito só existe ele. Então, ele tenta dominar fisicamente as coisas. Por exemplo, forçando o brinquedo a fazer o que ele quer, forçando o cachorrinho a fazer o que ele quer. Eu me lembro que um dos meus filhos tinha um cachorro e quando ele discutia com o cachorro, de vez em quando ele mordia o cachorro. O cachorro não entendia direito aquilo. Duvido que o cachorro passasse a obedecê-lo mais por causa disso. Então, a segunda camada é a camada de você forçar a natureza. Tudo você está forçando. Isso significa que a etapa seguinte, que é uma etapa de intercomunicação e de negociação, é inimaginável para você. Isso quer dizer que qualquer sinal que venha de uma das camadas superiores será interpretado pelo indivíduo dentro da própria camada que ele está. Por exemplo, eu vejo muitos pais tentando dar explicações a criança que está em plena segunda camada dizer não, você não pode fazer isso por causa disso, mais daquilo, mais daquilo, mais daquilo, mais daquilo. A criança interpreta isso como uma imposição de força física mediante o tédio. Pensa assim, esse desgraçado me obriga a ficar aqui quieto ouvindo essa coisa toda. Ele não está entendendo uma palavra do que o outro está falando, mas ele está obrigado a ficar quieto. Você paralisou o sujeito. É assim que ele vai entender. Quando eu digo para mães e pais, não explique nada para uma criança pequena. Dê uma ordem e está acabado. E se ele não quiser obedecer, você passa um olhar assassino. É simples. Pô, eu demonstrei isso a minha filha Inês veio com a minha netinha, a Tetê. E a Tetê de vez em quando fazia um show de ranhetice. E a Inês ficava desesperada e falava, eu te ensinava a técnica. Daí quando ela começava a ranhetice eu olhava para fazer um olhar assassino. Ela parava na mesma hora. A gente ficava, olhava assim a chupeta que ia dar a boca. E obedecia imediatamente. Agora, não usava uma palavra. Aquelas palavras seriam... Você pode amedrontar a criança, claro. Mas forçá-la a entender o que você quer dizer você não pode. Isso é impossível. Eu vejo que nessa idade, por exemplo, as crianças obedecem facilmente uma ordem quando a ordem é simples e dada com energia. Mas você dar uma bronca é totalmente inútil. Porque ela vai entender a bronca como uma imposição de força física e não como uma negociação. Então, a criança pequena nunca sabe por que você está dando a bronca. Ela sabe apenas o que você está dando. Agora, o porquê depende da terceira camada. Depende de linguagem, depende de negociação, depende de significações, etc. Então, do mesmo modo que a criança aceita a ordem, ela não aceita bronca e não aceita a explicação. Só serve para enervar e deixar a criança mais rebelde ainda. Do mesmo modo, quando uma criança está em plena conquista da sua rede imediata de relações, todo o mundo, vamos dizer, das emoções pessoais é incompreensível para ela. É por isso que a pessoa nota que adolescentes parecem insensíveis, parecem cruéis. Porque agora estão num mundo de jogo. Terceira camada é eminentemente jogo. é interação, é troca e, vamos dizer, a descoberta desse instrumento maravilhoso de ação que é a linguagem. Quer dizer, nós podemos obter o que nós queremos através da linguagem. Então, isto ocupa de tal modo a mente dele que seria impossível você imaginar que o que ele está fazendo pode, por exemplo, magoar uma outra pessoa. Você não vai conseguir explicar para um sujeito desse o que é magoar. Ele não vai entender. Então, em cada uma das camadas, a temática da camada seguinte é incompreensível, é invisível. Para vocês verem como é como é pobre a situação da sociedade em que vocês vivem, observem em torno e vejam a multidão de pessoas incapazes que querem ser felizes e que contam com os outros, com a proteção dos outros para isto. Que vivem buscando uma atenção, buscando um carinho, buscando um espacinho para elas, mas que não são capazes de fazer nada e não tentam ser capazes. Pessoas que fogem de desafios da vida. Ou seja, não chegaram nem nesse ponto ainda, nem quinta camada. Isto é uma tragédia. É só na oitava camada que está lidando com o homem adulto, quer dizer, com o homem que sabe que o tecido das obrigações sociais dele não é tudo. que existe para além disso uma dimensão do sentido da vida, uma dimensão da moralidade, a dimensão da consciência moral, do certo e do errado, e assim por diante. Não que antes ele não soubesse o certo e o errado. Mas é só quando ele chega neste ponto que ele interioriza efetivamente a questão do certo e do errado. Então, vamos dizer que para qualquer pessoa que esteja na sétima, sexta, quinta, etc, etc, o certo e o errado são elementos do mundo exterior. Se você está na segunda camada, é uma força física que está se impondo a você. Você deixa de fazer o errado porque senão seu pai vai encher você de porrada. E só por isto. Se você está na terceira, é um elemento de jogo. É quando o sujeito aprende, por exemplo, que ele pode se fingir de bonzinho. Que ele pode fazer uma coisa, mas fingir que está fazendo outra. Não que ele não pudesse fazer isso antes, mas ali ele adquire o domínio disto. Se está, vamos dizer, na quarta camada, tudo para ele, vamos dizer, é uma questão de felicidade ou infelicidade, como você está se sentindo. Então, o bem para ele é aquilo que ele ama, é aquilo que ele faz sentir-se bem. Na quinta camada, o que é o bem? Aquilo que lhe dá vitória, aquilo que reforça o seu ego, e aquilo que o deprime parece um inimigo, um demônio, e assim por diante. Mas é só quando você chega na oitava que o problema do bem e do mal começa a existir para você, efetivamente. Então, a oitava camada é uma crise. Crise onde você pode verificar que você falhou o sentido da vida, que sua vida não tem sentido nenhum, onde você pode se arrepender dos seus pecados, etc. onde você pode tentar remanejar o conjunto. Em geral, os seres humanos adultos param por aí, mas alguns criam uma nova camada, onde todas aquelas perplexidades, aquelas contradições, aquelas dificuldades que ele observou ao revir a sua própria vida, ele descobre que eles são componentes, por assim dizer, estruturais da vida humana, que todos os seres humanos tiveram as mesmas dúvidas de algum modo, e os mesmos sofrimentos. E ele aprende que não são problemas só seus, são problemas da humanidade. Ele aprende isso através da cultura, lendo, informando-se, vendo milhares de exemplos de outras vidas, interessando-se por vidas que se passaram cem anos atrás, duzentos anos, quinhentos anos atrás, como se fosse a vida dele mesmo. Então, isso quer dizer que o padrão de humanidade dele se amplia formidavelmente para abranger milhões de pessoas que ele nunca vai conhecer, que já existiram, ou que não existiram, que são pessoas somente imaginárias, mas que através desse esforço, de absorção da experiência humana universal, ele se não encontra uma solução para aqueles dramas pessoais dele, ele encontra uma nova razão de viver. E é isso que eu chamo, vamos dizer, de personalidade intelectual. Você adquire uma personalidade intelectual quando tudo, 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 tudo o que lhe acontece já não é vivenciado apenas como problema pessoal seu, mas como exemplo, símbolo ou sugestão de problemas enormemente maiores, que talvez não tenham solução, mas que pensar neles e dedicar um tempo a eles é, vamos dizer, uma das grandes finalidades da vida humana. Não é preciso dizer que se você não chega a ter uma personalidade intelectual, você não acompanha esse curso. Ainda que você seja um gênio, porque aí não é a questão da inteligência, não é a questão do QI, é uma questão da consistência existencial do indivíduo. Então, bom, existem outras camadas depois dessa, mas elas não vêm ao caso no momento. Mesmo porque, às vezes, as pessoas tentam imaginar o que são as camadas seguintes, mas é apenas uma curiosidade intelectual. O que interessa não é você examinar as camadas seguintes, mas examinar a seguinte. É você saber onde você está. Quando eu convoco as pessoas para este curso, eu estou tentando atender uma necessidade que é referente à nona camada, à personalidade intelectual. Portanto, não estou aqui, vamos dizer, para resolver problemas pessoais. Não estou para lhe dar felicidade, nem alívio, nem para lhe ensinar o sentido da vida, mas eu estou dando instrumentos para que você cumpra as finalidades que são inerentes à nona camada da personalidade. Ou seja, este curso é para intelectuais. acontece que, no Brasil, na sociedade brasileira, a função intelectual está muito mal definida. Ela não é clara para o distinto público. E, por não ser clara para o distinto público, acontece aberrações como essa de dar o prêmio a Buti para Checo Guardiolanda, que é um indivíduo cuja consistência intelectual é absolutamente nula. Maria Retakel, então, nem se fala. Quer dizer, a totalidade da obra de Maria Retakel consiste em reclamar do sexo masculino. Ponto final. Não é nada mais. Quer dizer, é uma coisa de uma pobreza tão grande que nem se entende como isso possa entrar num concurso. mas é preciso dar o prêmio a esses dois, por quê? Porque não há mais escritores. Não se produziu absolutamente nada de bom nos últimos, digamos, 20 ou 30 anos. Então, não há concorrentes. Espera aí, a imagem aqui sumiu. Apareceu de novo. Então, como você vai desenvolver uma personalidade intelectual no lugar de não há pessoas que expedem isso? Então, você vai ter que olhar para o exterior, meu filho. Agora, você pode também olhar para mim. É claro que eu tenho uma personalidade intelectual. É claro que na minha vida, vamos dizer, eu praticamente não tenho assuntos pessoais a resolver. Praticamente não tem. Tudo, tudo, tudo o que me acontece é amostra, é sinal de alguma coisa na qual eu devo pensar. E ao pensar naquilo, eu devo pensar usando todo o material, todos os recursos que eu adquiri ao longo de 50 anos de estudo. Tá certo? Então, eu quero chegar a uma compreensão efetiva e eu não me incomodo de que pessoalmente eu continue sofrendo este ou aquele problema. Porque eu não estou mais buscando a minha felicidade. O eixo já passou para outro lugar, né? Ou seja, eu entendi que a felicidade é um resultado mais ou menos acidental. A felicidade, como o prazer, dizia Santo Tomás aqui, no prazer, é um efeito lateral resultante de uma coisa que deu certo. Ele não é um objetivo. Ele nunca é um objetivo. Afinal de contas, o prazer é um termo abstrato que designa uma constelação de sentimentos que podem diferir muito de uma pessoa para outra. Então, o prazer é evanescente demais para você poder buscá-lo. Você vai ter que buscar alguma coisa concreta. Por exemplo, o que é o prazer gastronômico? Você pode comer prazer gastronômico? Você não pode. Você vai ter que comer alguma coisa concreta. E esta coisa pode lhe dar prazer ou desprazer. Então, Santo Tomás aqui tem toda a razão. Você comeu, aquilo funcionou, então você diz que tem prazer. Então, o prazer é o nome que você dá ao efeito lateral subjetivo de alguma coisa. Felicidade é também a mesma coisa. Então, buscar a felicidade é a coisa mais inútil do mundo porque você nunca sabe o que vai deixar você feliz ou não. Mas é certo que algumas coisas te deixam feliz e outras te deixam infeliz. Então, são essas coisas que você vai ter que buscar. O nosso esforço se dirige sempre a fazer alguma coisa, a conquistar a água, etc., e não a um treco abstrato chamado felicidade. Então, isso aí eu já entendi faz tempo. Buscar a felicidade é fazer buraco na água. Quando você passa da camada 4 pra 5, ele já entendeu isso. Se ele buscar a felicidade, ele ficará infeliz. Então, é melhor ele buscar o quê? A vitória, a autoafirmação, a força, etc., etc. Então, aí já passou da busca da felicidade. Agora, o senhor Cristóvão Guarque quer botar um artigo na nossa Constituição dizendo que todo brasileiro tem direito à felicidade. Se ele fizer isto, e se der certo, então, todos nós vamos entrar por requerimento dizendo que nossos direitos constitucionais foram feridos pela vitória da dona Adelma Rousseff. Eu estou muito infeliz porque é de uma grande eleição. Isto, então, viola os meus direitos constitucionais. você veja que um país onde isto chega a ser discutido é porque todo mundo está na camada 4. Então, tem uma espécie de visão material da felicidade. A felicidade é como uma coisa que pode ser garantida a esta pessoa, aquela outra pessoa, etc., etc. Então, eu ia pedir que vocês examinassem exatamente, cada um examinasse profundamente a sua biografia e pensassem isso. O que eu estou buscando aqui? E se eu estou sugerindo isto, é porque eu vejo que frequentemente essas coisas falham. Porque, como os indivíduos não desenvolveram ainda uma personalidade intelectual, embora tenham aqui a chance de desenvolver ela formidavelmente, então, os objetivos centrais da vida dela não estão na vida intelectual, embora ela esteja participando da vida intelectual materialmente. Então, isso é um grande problema quando você está efetivamente numa camada, mas a sua existência social real está vinculando você a uma camada seguinte. E aí, isso aí é gerador de infinitos equívocos. Você imagina, por exemplo, um indivíduo que esteja em plena camada quinta e que ele arruma um emprego, ele está num meio profissional, está certo? Onde tudo já funciona de acordo com as regras dos inováveis, né? Quer dizer, o direito e os deveres, os direitos e deveres recíprocos dos membros de uma comunidade, arranjados de modo que cada um atenda aos seus interesses da melhor maneira possível sem pisar no do outro. O indivíduo que está afim de autoafirmação, ele destrói a harmonia disto. E ele pode ser rejeitado pelo meio e ele não saberá por que ele foi rejeitado. Ele vai interpretar isso em termos de camada quinta, isso é, perdi. E como tudo que interessa para ele demonstrar sua força, a demonstração da sua fraqueza é absolutamente intolerável. é a total infelicidade. Então ele vai tentar de novo e de novo e de novo e de novo e o desajuste ficará cada vez mais profundo. É isso que se denomina um chato, né? O que é um chato? Um chato é o sujeito de uma camada anterior que está colocado numa situação que exige a conduta de uma camada seguinte. O cara está completamente deslocado e que só atrapalha. No Brasil, ser um intelectual é uma coisa que dá um prestígio, embora não haja intelectual. Isso é uma coisa fantástica, né? Quer dizer, ninguém está cumprindo as finalidades da vida intelectual, mas ele fingir que cumpre, de algum modo, dá um prestígio. E isto torna a condição de intelectual uma coisa que ao mesmo tempo desejada, invejada, desprezada e odiada. Tudo isto ao mesmo tempo. Quer dizer, é um complexo de sentimentos absolutamente incongruentes que fica imantado em torno de uma determinada função social. E quando o indivíduo pensa assim, ah, eu vou ser um intelectual quando eu crescer, ele já começa a ter todos esses sentimentos com relação a ele mesmo. Então, uma solução que muitas pessoas encontram para isso é dizer, não, eu não quero ser um intelectual. Eu quero apenas levar a minha vida, etc, etc, e quero me aperfeiçoar e alcançar o que? A salvação da minha alma. se eu ainda entrou nisto, você já tem ali, vamos dizer, um trabalhador a menos e um canalha a mais. Por quê? Nestas condições, você verá a adesão a finalidades religiosas é absolutamente falsa sempre. E você verá isso, sobretudo, no discurso das pessoas. Estarão cheios de citações bíblicas, tudo será feito em nome do Senhor, as pessoas cumprimentarão você, Inieso et Maria, etc, etc, usando toda uma linguagem eclesiástica, ou episcopal, cardinalícia, para arrogar-se importância e inibir o interlocutor de modo que o interlocutor sinta que não, ele está falando em nome da Santa Madre Igreja, eu não posso discutir com ele. Isso no Brasil virou epidêmico entre esse pessoal liberal, conservador, entre antipetistas em geral, isto é epidêmico, no Brasil. Veja, que eu só invoco o Senhor no meu programa de errado para que proteja as pessoas contra mim. É a única vez que eu invoco, eu não fico fazendo toda hora, prece, em nome do Senhor, não façam isto. Eu só peço aquela ajuda ali porque eu realmente preciso, eu sei que eu vou estar falando antes de uma hora, vou falar coisas horríveis das pessoas, eu sei que a gente se excede realmente, então, eu não quero cometer injustiça, então eu peço que Deus me fiscalize para eu não passar do limite. É o único momento que vocês virem fazendo isso. Ou seja, invocar o nome de Deus em vão virou mandamento obrigatório no Brasil, para todo esse pessoal. Eles acham que eles botando ali o nome de Jesus, Maria, etc., vai certificar o que eles estão falando. Ora, meu filho, antes de você aprender a falar em nome de Jesus, você aprendeu a falar em seu próprio nome? E bom, antes da camada 8, você não fala nada em seu próprio nome. Você só tem, vamos dizer, uma voz própria, uma voz personalizada, quando você tomou posse da sua vida inteira como problema, quando você é capaz de meditar sobre tudo o que você fez e viu que você pode ser um fracasso, ou que você pode ter traído tudo. Ou seja, enquanto você não tem uma espécie de crise de maturidade, você não tem voz nenhuma, meu filho. Você não fala sequer em seu próprio nome, você apenas repete o que você ouviu ou o que lhe parece conveniente dentro da regra do jogo. Então, como é que pessoas assim estão toda hora cheias com o nome de Deus na boca, meu Deus do céu? Isso é um sinal de subdesenvolvimento mental e espiritual enorme, porque essas pessoas estão blasfemando o tempo todo e não percebem. Para que você acha que um dos 10 mandamentos é esse, você não usar o nome de Deus em vão? Porque você não tem nenhum direito de atribuir a Deus aquilo que você está falando. Nenhum direito de fazer isto. Ou seja, você fala mal, estupidez, e mete lá o carimbo de Jesus Cristo e não percebe que está ofendendo. Claro que, além de falar em nome de Jesus Cristo, você pode falar em nome de inúmeras outras coisas, você pode falar em nome do povo brasileiro, você pode falar em nome dos humilhados e ofendidos, você pode falar em nome de uma classe social, etc., etc., só que todas essas representações são falsas. Eu lhe digo, eu estou com 63 anos, eu nunca consegui falar em nome de coisa nenhuma, exceto este que vos fala. Porque esta medida eu sempre tive. Eu falei, olha, eu sei que isso aqui não é opinião de ninguém, eu não tenho autoridade nenhuma para dizer isso, a não ser a do meu próprio testemunho. Nada garante o que eu estou falando. Remontando aqui a uma coisa que eu comentei uns programas atrás, e falando das pessoas que ficam julgando o conteúdo que a gente está dizendo aqui em nome de algo que elas acham que é a doutrina da igreja, as pessoas estão cometendo exatamente este erro. Quer dizer, eu não estou aqui enunciando nenhuma doutrina da igreja, eu estou apenas depondo algumas coisas que eu vi, que eu entendi na medida que eu vi e entendi. E não pretendo que isso tenha nenhuma validade dogmática. Portanto, nada do que eu digo pode ser conferido com a doutrina da igreja. Principalmente, nós, enquanto estudiosos de filosofia, assumimos o compromisso de Santo Tomás de Aquino, que embora Santo Tomás de Aquino escrevesse obras de teologia baseadas nas escrituras, ele também escreveu várias obras de filosofia, onde o compromisso era jamais tomar os dogmas da igreja como premissa, nunca. Você tem que recesinar a partir do fato, da experiência e dos princípios da razão e só. Então, é isso que nós estamos fazendo. Será que é tão difícil entender isso? No Brasil de hoje, sim. Porque você tem milhares de pessoas que estão amedrontadas, que estão na camada 4, estão buscando uma proteção, um guarda-chuva e querem encontrá-lo na Santa Amada Igreja. Olha, não é uma maravilha? Um idiota, covarde, de repente, tem um imenso guarda-chuva em cima dele que o protege contra todos os males, e o protege contra o erro, contra a heresia, e dá, então, a chancela de Nosso Senhor Jesus Cristo a tudo aquilo que Ele está falando. Então, quando eu olho essas coisas, eu vejo assim, eu olho isso, eu fico consternado, porque é um sinal de miséria humana. E nós, aqui neste curso, nós não podemos nos permitir isso jamais, nunca na vida. Então, eu estou pedindo encarecidamente a todos os alunos e ouvintes, porque tem pessoas que vêm e ouvem um pedacinho, não falem nada em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, falem seu próprio nome. Agora, só diga em nome dele aquilo que Ele mesmo disse, quer dizer, se você está citando uma frase do Evangelho, ah, sim, daí em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você vai rezar, você reza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que você fala em seguida? Sua própria distinta opinião? Não. Você fala as frases do Pai Nosso, da Maria, então aí sim. Agora, criar essa aparência de autoridade espiritual, vamos dizer, para proteger uma imensa covardia de um sujeito que tem 30, 40, 50 anos e que está lá como um adolescente buscando proteção, é uma coisa muito feia, não estou dizendo que ninguém em particular que fez isso. Eu sei quem fez, mas, às vezes, as pessoas até reclamam disso. Eu, às vezes, dou aula para o pior aluno, por um motivo muito simples. Às vezes, as pessoas se irritam, não, por que você fica falando isso para pessoas atrasadas, faz a gente perder tempo, eu digo, não, nunca perder tempo você recordar certas coisas. mas, se você amarrar dois burros um no outro, botar isso para correr, qual vai ser a velocidade da dupla? A do mais lento, de certo. O mais lento é a capacidade de atrasar o mais rápido, mas o mais rápido não pode arrastar o outro. Então, assim, o cara que está entendendo menos é aquele que tem que receber mais explicações e aqueles que já sabem disso, vão ser um pouco, vão sair reforçados nessa coisa, então, é sempre bom repetir isso. Então, eu queria pedir a vocês que relessem, nós até colocamos online, estamos lá no Certe Anjos, o capítulo 1 e o 2 do livro do Certe Anjos da vida intelectual. Aquilo é absolutamente indispensável. O padre Certe Anjos coloca ali que o exercício da vida intelectual ele é feito das virtudes, de determinadas virtudes. A capacidade de você conhecer as coisas com acerto, a capacidade de você descobrir a verdade, faz parte da virtude. Não é uma questão de QI. Não existe esse negócio de inteligência, vamos dizer, como se fosse um instrumento que você domina. A sua inteligência, meu filho, é função do seu amor pela verdade e exclusivamente disto. Então, a única e principal qualidade que você precisa ter para você fazer esse curso é isso, você ter amor à verdade. E, ter amor à verdade em primeiro lugar, querer conhecer a verdade sobre você mesmo. No sentido que isso tem quando você alcança a camada 8. Ou seja, você é uma pessoa que sabe da sua insuficiência, você sabe que tem problemas e defeitos que você, ao longo de toda a sua vida, não conseguiu vencer e não vai conseguir vencer nunca. Porque essa história de fingir virtudes e praticar virtudes, isso é uma coisa muito feia, está certo? A própria expressão praticar virtudes é completamente errada, porque virtude é uma força e essa força é Deus que te dá, às vezes ele dá. A virtude pode também se tornar um hábito, o que é hábito? É algo que você tem e você tem pela prática repetida, então aquilo se incorpora em você e você esquece que tem aquilo. Então, são essas virtudes que você nem sabe que tem, essas são as que interessam, quer dizer, aquilo que já se tornou normal para você. Mas, eu estava conversando com o meu filho Pedro e ele me disse o seguinte, foi depois de mudar para os Estados Unidos que eu fiquei sabendo o que é um amigo no Brasil, eu não sabia. Então, encontrar, por exemplo, pessoas leais que amam você, que querem o teu bem, que querem que você vá para frente, ele dizia, nunca tinha acontecido isso no Brasil. Todos os meus amigos viviam uns puxando o tapete dos outros, isso era o normal, puxando o tapete, deprimindo o outro, fazendo aquele tipo de gozação sarcástica, que é sádica, que você sabe que vai ferir o outro e você faz porque vai ferir o outro. Isso era o normal. Pergunto eu, de todas as pessoas que passaram pelo meu curso, com quantas eu posso ter esse tipo de relação? Por exemplo, minha mulher está aqui presente, me conhece há 30 anos, ela sabe que qualquer pessoa que me peça ajuda, eu nunca digo não. Eu não quero saber se o sujeito é bandido, se ele é desonesto, se ele é... Nunca! Nunca, 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 nunca. Então, isso aí, eu digo, essa virtude eu realmente tenho porque ela se tornou natural em mim, não é uma coisa que eu faço porque eu quero fazer. Eu faço porque eu não sei fazer outra coisa. dizer, ah, mas o sujeito vai te enganar, não tem importância porque se ele me enganar eu erro é dele, não o meu. E se me enganar uma vez, duas vezes, três vezes, na terceira eu digo adeus porque já fiquei com medo, não posso conviver com esse cara que ele vai me dar prejuízo. para quantos de vocês essas atitudes são normais? Ou, por exemplo, o perdão. Quantos? Examine você e veja se você tem o instinto do perdão. E se quando alguém lhe faz alguma coisa ruim, seu primeiro impulso é perdoar. Ou é buscar uma vingança e dar uma bela justificativa moral para aquilo. Outro critério, quando é que você acha que você deve entrar numa briga? Quando você acha que você tem direito de ficar com raiva e, por exemplo, bater numa pessoa ou denunciá-la publicamente, então eu vou dar um critério que eu acho que, assim, para todas as pessoas que têm uma personalidade intelectual obrigatória, você só tem o direito de entrar numa briga se ela tiver uma importância moral objetiva. Não para você, mas como exemplo para a humanidade em geral. Se você não encara as coisas desta maneira, então você está com critério de outra camada. por exemplo, eu se insergo com toda sinceridade e digo de coração, eu não acho que me ofender seja pecado, nem me prejudicar. Existe algum mandamento que diz assim, não prejudicarás o Olavo? Não, não tem. Então, em princípio, eu não acho ruim que as pessoas façam isso. Agora, em certos casos, a conduta do indivíduo está servindo de mau exemplo está deseducando os outros e está prejudicando ela mesma. Então, daí nós temos que entrar. Isso, para mim, já se tornou uma coisa óbvia. E eu teria a presunção de transmitir isso a todos os meus alunos. Porque, se nós não aprendermos isto, nós não alcançaremos a grandeza suficiente para ter, vamos dizer, uma camada intelectual, para desenvolver uma camada de uma personalidade intelectual e poder atuar publicamente de maneira que seja boa e útil. Por exemplo, ofensas pessoais, uma pessoa de nível intelectual nunca se enfesa muito com ofensas pessoais. Por quê? Porque ela está ocupada com outra coisa. As verdadeiras ofensas, por exemplo, esta situação intelectual do Brasil me ofende profundamente. O total desrespeito que eles têm pelo conhecimento pela alta cultura no Brasil me ofende profundamente. Agora, me xingar, xingar o Olavo, eu falo, bom, se xingar o Olavo, só o Olavo vai ser prejudicado, não prejudico como ninguém. Agora, se nisto entra um elemento de despeito ou de desprezo pela alta cultura, aí me ofende. Sem falar daquilo que ofende o próprio Deus. E normalmente no Brasil as pessoas que ofendem o próprio Deus elas sempre o fazem em nome de Deus. Sempre entra lá em nome de Jesus, sempre entra três ou quatro invocações bíblicas. O indivíduo às vezes comete o próprio pecado contra o Espírito Santo, quer negar uma verdade que ele sabe que é verdade. e nesse mesmo momento está lá citando Jesus, Maria, etc, etc. E não percebe o que está fazendo. Então, pessoas assim, meu Deus do céu, não tem muito o que conversar conosco, não tem nada que aprender comigo. Então, embora eu prefira nesses cursos manter uma atitude descritiva e analítica e nunca exortatória, nunca de dizer o que as pessoas devem fazer, hoje eu achei que tinha que fazer isso, que era uma obrigação porque à medida que a gente vai transmitindo novos materiais, novas informações, abrindo acesso a ideias, a autores, a fatos, a inteligência da pessoa está sendo estimulada, mas, vamos dizer, a inteligência sem a devida base emocional, moral, é um problema, é um problema, porque ela vira sempre um fingimento, quer dizer, o indivíduo está exercendo funções da camada intelectual, mas em função de motivações menores, motivações das camadas anteriores. Por exemplo, se você pegar pessoas importantes na política nacional, em que camada você acha que está o Lula? Indiscutivelmente na camada 6, ele sabe fazer as coisas, ele sabe obter a vantagem, ele sabe obter um resultado. Quanto, vamos dizer, aos códigos morais, códigos de cidadania, cidadania que ele segue, você veja aquele caso do menino do MEP, e você vê a lealdade que ele tem com os seus próprios companheiros, ele só tem a lealdade na medida do interesse próprio. então, quando um homem desce usa a palavra cidadania, é claro que a palavra é vazia, é apenas um emblema, é um enfeite, é um adorno que ele está usando para se fazer de importante. Quando usa a palavra ética, a mesma coisa. Então, você sabe que estas palavras não têm sentido substantivo na boca de uma pessoa dessa. Enquanto a dona Dilma Rousseff, eu duvido que ela tenha alcançado a sexta, porque eu nunca vi ela fazer nada que funcionasse. O Lula fez várias coisas que funcionam, para começar o próprio PT, Foro de São Paulo. Então, são estas pessoas que estão mandando. Agora, vocês imaginam os formadores de opinião, leiam as colunas de jornal, 80% é constituído de fingir importância, fingir uma importância que não tem. pessoas que escrevem num tom que está infinitamente acima delas, que tentam fingir uma impessoalidade acadêmica. A impessoalidade acadêmica é uma coisa terrível. Você imagina um sujeito que está em plena camada 4 ou 5 que entra numa universidade e que ele aprende a escrever como um sociólogo, um cientista político, onde você tem uma série imensa de termos e de construções feitos para fingir uma distância do problema. Vocês imaginam que coisa mais feia que sai daí. Isso, a produção acadêmica brasileira é constituída distrogem. Quer dizer, um fingimento de distanciamento, fingimento de seriedade acadêmica por parte de pessoas que têm objetivos ou emocionais ou puramente egolátricos, muito inferiores a isso. Então, é claro que não é aí que vocês têm que buscar os seus modelos, mas se não houver constantemente um exame, um autoexame nesta base, se você não perguntar o que eu estou querendo mesmo, quer dizer, qual é o objetivo dominante que é a chave de todos os meus esforços por trás de todas as minhas alegações. inteligentes. Então, se não houver isto, então, isso não quer dizer que você não vai ter nenhum aproveitamento intelectual, mas você não vai estar cumprindo a finalidade no que você entrou nesse curso. Eu repito, este curso não foi feito para atender nenhuma necessidade pessoal de ninguém, mas uma necessidade nacional. A necessidade de criar uma geração de intelectuais que possa restaurar a dignidade da vida intelectual no Brasil. E eu acho que quem foi chamado a isto, para qualquer um, isso é uma coisa muito honrosa, mas que esta coisa honrosa não seja apenas uma camuflagem de algum objetivo menor. Os seus objetivos menores serão atendidos também. Quando você passa por uma camada anterior absorvida, significa que ela não é mais o foco, mas ela está lá dentro. Isso quer dizer, por exemplo, um indivíduo que está na quinta camada, ele está atendendo o seu desejo de felicidade. Só que ele já entendeu que a felicidade não pode ser conseguida diretamente, que a felicidade passa por um negócio que chama o eu, e que o eu tem que valer alguma coisa, tem que ocupar um espaço, senão está perdido. E assim por diante. Então isso quer dizer, a vida intelectual pode atender todas as oito camadas anteriores, desde que ela seja o centro da sua, da sua, o centro articulador de todos os seus esforços. Todo mundo está ouvindo? Então, tem aqui uma primeira pergunta que eu vou pedir para a Isabela repetir aqui em voz alta, bem alta. Grite a pergunta. Júlson Rocha Júnior. Boa noite, professores. Estou feliz e é a primeira vez que consigo assistir a aula em muito tempo. Quero perguntar o seguinte, talvez não seja necessário responder, eu ainda não li o texto das duas camadas. Há algo a se fazer para chegar rapidamente a uma camada de personalidade mais importante? Ou tudo requer apenas seguir aquilo que as circunstâncias daquela camada impõem? Muito bem, então a pergunta é se há algo a fazer para você apressar ou provocar a passar de uma camada a outra. Claro que existe, se não existisse eu nem daria este curso, porque evidentemente eu não tenho a ilusão de que todo mundo vai chegar aqui ou em plena maturidade pronto para desenvolver uma personalidade intelectual, não posso acreditar nisso. É evidente, as pessoas às vezes estão em camadas bem mais baixas, mas o que eu posso fazer eu posso é precipitar a crise de passagem. E para isso, vamos dizer, é claro, o sujeito tem que identificar claramente em que camada ele está e com toda honestidade reconhecer isto. Essa honestidade não lhe dará maturidade ainda, mas simplesmente precipitará a crise de passagem. Então, o critério para você saber em que camada ele está é perguntar assim, aonde dói? o que me ofende e me magoa profundamente? Então, quando você vê dois menininhos pequenos, que um tenta tomar o brinquedo da mão do outro e desce a mão, então você vê que a simples, que simplesmente contrariar o instinto de um já é ofendê-lo. está na camada dois porque o que quer que se oponha ao seu instinto dói nele. Então, é evidentemente camada dois e assim por diante. Então, quando você estuda, por exemplo, a vida do padre Pio, que é o homem que está na camada dois, a camada dois é o confronto com a eternidade, o padre Pio só se ofendia, só se magoava com aquilo que ofendia a Deus. Ofender o padre Pio podia ofender do jeito que quisesse. boicotar os planos dele também não mexia muito não, mas se ele visse que a coisa ofendia gravemente a Deus, aí ele ficava uma fera. Então, quer dizer, ele vivia ali, esse era o lugar permanente onde ele estava. Então, pergunto a você, o que é que me dói? O que é que me magoa profundamente? O que é que me frustra profundamente? E aí você vai ter a resposta onde você está acabado. Se você é dessa camada que vive ressentido, com o mal que lhe fizeram, com a... não aceita a rejeição, a garota não quis ir para o motel com você, você disse que seu mundo acabou. Então, meu filho, você está em plena camada 4. E assim por diante. Se você não suporta a derrota de jeito nenhum, em tudo, você tem que mostrar que você é o primeirão, você está na camada 5. E está na camada 5, significa o seguinte, você não está preparado para a vida de sociedade. Quer dizer, a camada 5 é própria, vamos dizer, da 16, 17 anos, onde você ainda tem um pai que te protege, o pai é o seu mediador na vida social, você partiu da vida social através da família, do pai, você não tem uma função própria ainda. Então, é claro que a gente pretende que as pessoas mudem de camada rapidamente. Também tem uma pergunta, você não pode recair? Claro que pode. Por exemplo, suponha que você viva numa situação extrema, que você esteja em um campo de concentração sem ter o que comer, pesando 32 quilos, então as suas únicas preocupações serão de camada 2, evidentemente. Mas isso é temporário. Agora, pode se tornar permanente em certas circunstâncias. Mas isso é uma desgraça. Isso não é para acontecer. Pelo próprio exemplo que eu estou dando, isso não é o caminho normal da humanidade. Agora, uma coisa importante é o seguinte, na medida que você passa de uma camada a outra, você tende a se aproximar de pessoas que estão na mesma camada e que estão entendendo as coisas no mesmo código seu. Porém, se quando você passa de uma camada a outra, você só está convivendo com pessoas da camada anterior, você vai ter muito problema. Você pode ser, de certo modo, forçado a não se desenvolver, forçado a voltar. Embora você não esteja realmente ali, então você vai ter, como é que se diz, uma comunicação de dois andares. O que você diz significa uma coisa para você, mas vai significar outra coisa completamente diferente para aqueles que te cercam. Durante quanto tempo você vai suportar esse isolamento? então é possível que você corte a própria cabeça simplesmente para voltar a ser do tamanho que os outros eram. Dizem, ah, eu cresci demais, agora tenho que cortar porque senão meus amigos não vão gostar mais de mim e assim por diante. Então, é natural que as pessoas procurarem convivência, pelo menos uma convivência mais intensa com pessoas que estão na sua camada e que têm os seus mesmos interesses e que têm, portanto, os mesmos pontos doloridos. Então, eu vou ver primeiro se tem algumas perguntas que serão referentes a isso mesmo e depois passar para outras que são de outros assuntos. Flora, eu vou te dizer aqui, o Alessandro tem duas perguntas. A primeira delas é se estados mortos, por exemplo, estados de depressão ou ontológicos, eles são deles que serão vivenciados, portanto, serão vivenciados diferentemente por pessoas de diferentes camadas. O Alessandro pergunta se estados mórbidos, como depressão, por exemplo, serão vivenciados diferentemente por pessoas de diferentes camadas. Certamente que sim. Na depressão existem, inclusive, fatores neurobiológicos que não estão ao seu alcance. Mas a tradução simbólica disso para você vai ser diferente conforme a camada que você esteja. A segunda pergunta é sobre a formação do imaginário pessoal como elemento integrante para passar da camada nova. Claro, aqui se pergunta se a formação do imaginário pessoal é um elemento importante para passar de camada. É fundamental. Quer dizer, o tempo todo você está aprendendo coisas, você está absorvendo cultura, está certo? E isso vai formar uma massa crítica em certo modo que força a passar de uma camada para outra. Isso quer dizer que sem a aquisição de bastante cultura, eu acho difícil uma pessoa sem cultura chegar à maturidade. Porque ela não tem elementos simbólicos para raciocinar sobre sua vida. Não tem linguagem para isso. mesmo que sinta, vamos dizer, o indivíduo entra na crise da maturidade, bom, provavelmente o que ele vai fazer é cair para uma camada anterior. Você não tem elementos para elaborar isso? Quando as pessoas fazem, por exemplo, a pessoa entra em uma crise existencial e vai fazer uma psicoterapia. O que ela vai fazer na psicoterapia? Aprender uma linguagem na qual ela possa falar do que ela está sentindo. Muitos desses estados às vezes são vivenciados de maneira muda, de maneira inarticulada. O próprio esforço de articulação impele a pessoa a saltar uma camada. Então, por exemplo, quando neste período de crise camada 8 se cria uma personalidade intelectual, o que aconteceu? Os instrumentos de expressão da pessoa se diversificaram. Ele se tornou mais capaz de articular anteriormente, só que a articulação dele que ele faz já não é apenas de um problema pessoal, aquilo se torna útil para muita gente, ele está dando voz a muita gente, por assim dizer. Tinha uma pergunta aqui do André. Até que ponto meio hostil, a humanidade hostil brasileira dificulta a produção de pessoas que consigam chegar de uma camada? O ideal da sociedade brasileira é manter todo mundo na quarta camada, exceto aqueles poucos felizes que chegaram a sexta e sabem ganhar dinheiro em cima dos outros. As pessoas que chegam a sexta camada vendem fórmulas de felicidade para os idiotas que ficaram na quarta. Isso é o Brasil. Ora, gente, menta a sua cabeça, a sociedade brasileira não é normal. Não é normal, quer dizer, ela não é uma sociedade feita por um ser humano. é feita para manter todo mundo muito abaixo do que o ser humano pode fazer. A conquista da maturidade no Brasil é quase impossível. Por quê? Porque você não encontra os similares com os quais você possa dialogar no mesmo nível. Então, aqueles que conseguem continuar evoluindo sozinhos vão enfrentar uma solidão monstro. Quer dizer, além de passar de uma camada para outra, vão ter que desenvolver uma capacidade extra de suportar essa solidão. Então, há pouquíssimas pessoas porque essa capacidade para a solidão, essa também não é normal no ser humano, né? O ser humano, você vê o próprio livro do Sertian, logo no capítulo 1, tem um parágrafo intelectual, não é um isolado. Está certo? Então, a vida intelectual é constituída de colaboração. Então, se você tem que exercer isso em condições de isolamento, você vai ter que fazer um arranjo e talvez você não ter a capacidade para se rearticular numa situação extremamente anormal não é exigível do ser humano. É um dom que alguns têm, outros não têm. Na maioria não têm. Mas, passar pelas camadas e evoluir até continuar crescendo, até morrer, é normal no ser humano. Não é isso? Todo mundo chega na décima e segunda camada, agora chega às vezes o seu único quando morre. Então, o confronto com a eternidade, bom, você vai ter algum dia depois de morto. mas alguns têm em vida. Então, quer dizer que a capacidade para rearticular suas forças para sobreviver numa situação de muito isolamento, isso não faz parte da evolução humana normal. É uma situação anormal que requer, então, soluções anormais, adaptações. ver, como é que eu me adaptei a isso? Eu criei meu próprio público. Ah, não tem leitores para mim? Eu vou formar os leitores. Que escritor que é obrigado a fazer isso? Quase nenhum, né? Você imagina se, sei lá, Thomas Mann ou Fasfamau e Arte tivesse que inventar o seu próprio público. Nunca aconteceu para isso. Existia já um público e escreveu para esse público. agora eu vou ter que educar as pessoas porque daí elas serão capazes de ler o que eu escrevi. Se eu fosse, vamos dizer, de por vocação, um escritor no sentido puro e estrito da coisa, eu teria sido liquidado. Mas tinha outras capacidades aí, professor, conferencista, articulador, promoter, como dizer, organizador cultural, tem que fazer um pouco de tudo, né? Um senhor que vive uma situação muito similar foi o Ortega e Gasset. O Ortega e Gasset dizia que exercia todas as funções, quer dizer que ser filósofo era apenas um aspecto do que ele estava fazendo. Ele tinha que fazer tantas outras coisas para poder ser filósofo porque tinha que, por exemplo, ele fundou revistas, fundou editoras, fundou grupos, teve uma função de animador cultural que não é normal num filósofo, né? Você imagina o Eric que vê ele perdendo seu tempo como função de animador cultural. Ele nem saberia o que fazer. Se ele vivesse essa situação, ele estaria liquidado porque ele não tinha esse talento. Então, ele exerceu a função intelectual dele entre, desde cedo, conheceu pessoas que tinham as mesmas preocupações dele, eram como se fossem companheiros vocacionais, sempre teve, sempre dialogou só com eles e viveu nesse meio. primeiro. Agora, o Ortega e o Gasset, ele diz, quando ele voltou da Alemanha, tendo estudado ali com o que tinha de melhor na Universidade da Alemanha, ele voltou para o meio espanhol que estava extremamente subdesenvolvido nisso aí. Ele não tinha com quem conversar, ele teve que praticamente formar, inventar o seu próprio público. Você vê, o Ortega e o Gasset durante muito tempo escreveu artigos de jornal que não se parecem com artigos de filosofia, parecem outra coisa. então ele está falando para um público de jornal e não para um público universitário. A situação universitária que ele desfrutou lá foi ele mesmo que inventou, ele criou. Foi ele, o Manuel Garcia Morente e Xavier Zubiri. Fizeram tudo. Ele tinha algumas perguntas aqui que são relativas a isto mesmo. Felipe Faladão pede que eu comente a expressão a busca da felicidade na Declaração de Independência Americana. Declaração de Independência Americana é uma proclamação de direitos. O direito de um é um dever que incumbe ao outro, portanto é a prescrição de uma obrigação que as pessoas têm com terceiros. Dizer que as pessoas têm o direito à busca da felicidade significa apenas dizer que você não tem o direito de atrapalhar a busca da felicidade delas. não importando como elas entendam a felicidade. Não quer dizer que, vamos dizer, substantivamente a busca da felicidade faça algum sentido. É uma maneira de dizer que todo mundo tem o direito de buscar aquilo que ele acha que deve buscar e o outro não tem o direito de atrapalhar. Então, eu não vejo por que a Declaração de Independência deveria entrar na questão da substantividade do conceito de felicidade ou não. porque funcionalmente como mera expressão de um direito é perfeito. Todo mundo tem direito à busca da felicidade. Portanto, se o indivíduo acha que ele deve fazer isto ou aquilo com a vida dele você não tem o direito de impedi-lo. Fernando José da Silva Acompanhe o seu trabalho há cinco anos leio o livro que o senhor lhe indica procure entender a sua filosofia faço curso online etc. A vida intelectual tem um papel central em tudo o que faço acho que até que encontrei a minha própria voz mas ainda não sei no que esse esforço vai dar. Ou seja, não sei se me tornarei um filósofo, escritor, um professor excepcional como o senhor embora seja claro que esse é o meu desejo profundo. Espero que você consiga porque precisa ter umas cem pessoas fazendo isso que eu faço. Se não tiver pelo menos cem, o Brasil está liquidado. No fundo, acho que tenho uma boa capacidade de estudar e aprender mas não consigo repassar a terceira os muitos conhecimentos que já obtive por meio de suas aulas. Sinto-me em fé de alegria dúbia pois embora seja muito feliz com a minha vida intelectual por outro lado sinto-me incompleto por não conseguir em função da minha limitação espalhar virtudes e conhecimentos. talvez estará faltando alguma coisa pelo lado literário. A sua expressão talvez não seja suficiente. A sua linguagem talvez não seja suficiente. E é só isso que está faltando. Agora, ele termina perguntando é por se tornar filósofo somente na base da boa vontade e da sinceridade da gente que não se tenha capacidade para tanto. Mas a capacidade consiste nisso. A capacidade consiste em ter boa vontade e sinceridade. Não é mais nada. Não há uma outra capacidade excepcional que você precise ter. Mesmo a capacidade de expressão linguística não faz parte da expressão filosófica. O filósofo pode ter uma capacidade de expressão muito deficiente e mesmo assim conseguir fazer alguma coisa boa. Mas, no meio em que você está, onde resta tudo por fazer, tem que educar as pessoas desde o princípio, então a capacidade de expressão é fundamental e você vai ter que desenvolver de qualquer maneira. Eu acho que é só isso que está faltando para você. você acha que você não tem muita confiança no seu poder de expressão linguística e talvez não tenha confiança porque este poder está deficiente mesmo. Outra coisa, dúvida sobre a sua própria capacidade é a coisa mais ociosa que existe. É um problema de camada 5. Se você duvida da sua própria capacidade, prove-a para você mesmo em qualquer coisa. não precisa ser na filosofia. Por exemplo, se você for capaz, digamos, de cantar, você canta, você aplaude, pronto, você ganhou a sua comprovação da sua força e daí para dentro você não coloca mais esse problema nem na música e nem em área alguma da sua vida. Se está faltando isso, pensa bem, examine bem dentro do seu coração os outros também. Tenho dúvidas quanto à minha capacidade, de dúvida quanto à capacidade é uma coisa ociosa, não leva a nada. O que você tem que fazer é provar essa capacidade imediatamente, em qualquer coisa. Qual é o jeito de provar a capacidade? Arrumar um desafio e vencê-lo. Depois de vencer um, você está satisfeito. Em geral, como você já está com toda essa preocupação intelectual, então você está sendo impelido a chegar à camada 9. Então, se tem um problema empacado em camada 5, vença uma vez e você vai ver que nunca mais tem dúvida, vai depender de você mesmo. Então, olha, é importante, por exemplo, você ter a confiança na sua capacidade de aprendizado, capacidade intelectual, é fundamental. Você tem que botar na sua cabeça, eu consigo aprender qualquer coisa que eu queira aprender. Agora, explicar para os outros, bom, depende, porque isso aí não é uma capacidade, são várias capacidades, conforme o meio que você está, conforme a situação, etc, etc. Augusto Rigue, um meio social caótico pode impedir que um indivíduo pule de uma camada para o outro? Pode, é o que eu acabei de dizer, quer dizer, se você não tem pessoas com as quais você pode dialogar dentro do seu próprio nível, você é convidado a voltar para trás. E mesmo que você interiormente não volte, você volta exteriormente. Então, quer dizer, você vai estar o tempo todo vivendo uma vida interior que você sente como real e uma exterior que você sente como irreal, até quando, durante quanto tempo você aguenta isso. Então, se isso estiver assim, você tem que mudar de meio social. Daí, dá um exemplo aqui. Pergunto isso por ver que o senhor, como jornalista, tem vários problemas no jornalista que trabalhou, mas, por outro lado, acredito que a sua atuação com o professor tornou independente e a estabilidade profissional é um fator decisivo para subir na camada. Não, não é. Não, não é. O essencial é que a presença ou ausência de estabilidade profissional não te afetem mais. se você precisa da estabilidade profissional para você continuar evoluindo, então você está empacado ali na camada 6. Você não conseguiu a eficiência necessária. Mas a eficiência, note bem, não pode ser vista só dentro do ponto de vista profissional. A eficiência tem que ser vista como o rendimento total da pessoa dentro da condição de vida dela. Então, por exemplo, o indivíduo que se contenta com uma posição medíocre, modesta na vida para ele ter tempo de fazer outras coisas está perfeitamente resolvido. É de uma grande eficiência isso. Muitos filósofos, escritores viveram assim, não há problema algum. Agora, se você continua, por exemplo, pelo fato de você ter uma posição modesta, você se sente incapaz, então você voltou para a camada 5. Se os problemas funcionais você não conseguiu organizar a vida suficientemente modesta e você continua tendo dívida toda hora tendo que pensar nisso, bom, então você está com um problema de camada 6, efetivamente. Então, vamos dizer, a estabilidade é uma coisa que não depende de você absolutamente. Olha, eu nunca tive estabilidade para absolutamente nada. Nenhum dia de estabilidade. nenhum dia eu posso dormir e dizer, olha, as contas estão pagas pelos próximos 3 meses. Nunca aconteceu isso. Nem por 3 meses, nem por uma semana. Agora, é importante, vamos dizer, para resolver a camada 6, é importante que você, a camada 6, como dizem, é uma camada utilitária, né? Vamos dizer, a total frieza para lidar com essas coisas é muito importante. Ou seja, você não permitir que os problemas desta camada se transformam em problemas emocionais de quinta ou de quarta. Se você está abalado pelos problemas da camada 6, então você não está na camada 6. Então, a camada 6, quer dizer, é de pura eficiência. E eficiência significa o seguinte, você não vai ter que se preocupar muito com os problemas. Por exemplo, faz muitos anos eu descobri uma regra áurea. Você pensar numa dívida não põe dinheiro no seu bolso para você pagar a dívida. Então, eu só penso na dívida em dois momentos, quando eu faço a dívida e quando eu tenho o dinheiro para pagá-la. Isso no Brasil é muito difícil explicar para as pessoas, porque cada um acredita que se você tem uma dívida você vai ter que sofrer dia e noite, porque, olha, eu não pago a dívida, mas eu sofro para caramba. Então, você está tentando provar que você é um homem bom, que você é um homem honesto, olha, não durmo de tanto pensar naquele dinheiro que eu te devo. Eu digo, você fica sem dormir. O credor vai dizer, você fica sem dormir, o que me adianta? Você sofrer não vai me dar o dinheiro de volta, vai? Então, nós não queremos o seu sofrimento, não queremos a sua preocupação, não queremos o seu arrependimento, queremos apenas o seu dinheiro, meu filho. Eu entendi isso já faz tanto tempo e isso tirou um peso da minha cabeça. Então, eu nunca me preocupo com a dívida que eu tenho que pagar. me preocupo assim, em ganhar dinheiro. Como é que eu vou ganhar dinheiro? Todo mundo precisa de dinheiro, então alguma coisa você tem que fazer para ganhar dinheiro. O que eu vou fazer com o dinheiro? Bom, eu sei que quando entrar o dinheiro eu vou ter que pagar a dívida, mas tem que pensar em como ganhar o dinheiro e não pensar na dívida. se você se deixa oprimir muito por essas coisas, então, isso está impedindo que você se torne uma pessoa eficiente. Uma pessoa estar na camada 6 quando todos os problemas da camada 6 ela pensa com critérios de camada 6 e não de 5 ou 4. Está entendendo como no Brasil todo mundo empurra você para voltar para 4? Você tem uma dívida e todo mundo aquela dívida, aquele negócio você não vai pagar, olha aí que coisa. O que adianta? Tem um conhecido meu que quando começava essa dívida ele falava olha, ah, nós vamos te levar para o cartório, vamos dizer, se você me levar para um cartório que põe dinheiro no meu bolso você leva 10%. Então, mas você tem que agir assim mas também tem que agir assim com o outro. Se o outro te deve um dinheiro o que você faz? ficar lá atormentando o cara? Não, porque você não experimenta rezar, pedir a Deus que ele tenha dinheiro. Deus, põe dinheiro na mão daquele cara, melhora a vida dele. Reze pelos seus devedores, meu Deus, é uma coisa tão simples. Agora, ficar atormentando e ficar tentando inculpar o sujeito, quer dizer, ficar de culpado porque ele tem uma dívida e não pode pagar, quer dizer, você vai criar um problema emocional aí, coisa mais feia. Isso no Brasil é regra geral. Todo mundo quer que todo mundo se sinta culpado porque não pode pagar as dívidas. É a psicologia do caranguejo no balde. O caranguejo quer sair, o outro pendura a perna dele. Então, reze para que todos prosperem, sobretudo os seus devedores. Não atormente muito. Nunca fique com raiva de uma pessoa porque ela lhe deve dinheiro. É uma coisa mais feia. eu não quero me preocupar com as minhas dívidas, mas eu também não quero que o meu devedor se preocupe com a dívida que ele tem comigo. Eu quero que ele ganhe dinheiro e me pague a dívida. Agora, se ele fica lá perdendo noites de sono, o que que o Olavo vai pensar de mim? ele está liquidado na vida, meu Deus do céu. Você vê que aqui na sociedade americana essas coisas são muito mais fáceis. Muito mais fáceis de você lidar. Acho que essa coisa que eu estou falando de ordem prática, todo mundo entende aqui instintivamente. na que você se atormentar por causa de uma dívida, não põe dinheiro no seu bolso e o credor também te atormentar não te ajuda em nada e não ajuda ele em nada. Se alguém te der um dinheiro, por que que você não tem umas boas ideias para ele ganhar dinheiro? Por que que você não ajuda ele a ganhar dinheiro? Olha, eu vou dizer, no Brasil eu nunca vi ninguém fazer isso. Olá, está vendo uma confusão aqui tem gente que está entendendo que dependendo do aspecto da vida da pessoa ela está em camadas diferentes. Então profissionalmente ela pode estar nas cestas... Não, não, não. Pensando que a pessoa está em várias camadas ao mesmo tempo. Não, isso nunca acontece. Sempre tem uma que é dominante. É ali onde dói e é ali que você está buscando seus objetivos. Ainda que você esteja se ocupando de assuntos que teoricamente pertencem a outras camadas. por exemplo, o sujeito pode estar cheio de dívidas então assunto de camada 6 evidentemente mas ele está tratando isso com critérios de camada 4. Ele está sofrendo ele está se acusando ele está se lamentando então ele está na camada 4 embora... Veja, conforme a idade que você tem os problemas das camadas seguintemente perseguir de qualquer maneira. por exemplo, ainda que você não tenha evoluído um dia você chega a ser um homem fisicamente maduro e provavelmente as pessoas vão olhar você como um homem maduro embora você não o seja. Então os problemas da camada seguinte já estão aí mas você é que não está presente a eles. O problema da camada que você está você sempre deve resolvê-lo pela camada mais baixa. Está compreendendo? Quer dizer que se o que eu estou querendo por exemplo é um contentamento que as pessoas me deem eu estou na camada 4 evidentemente eu espero isto eu fico magoado porque as pessoas não me atenderam porque não me deram atenção estou na camada 4 evidentemente ainda que esteja cheio de dívidas ou ainda que esteja estudando Santo Tomás de Aquino ou ainda que você seja por dentro da república ou que seja o escritor o Brasil está cheio de escritores que estão na camada 4 até que estão na camada 2 eu conheci um não vou dizer quem era que diz o seguinte eu escrevo com o baixo ventre eu falo você tem toda razão a Cris que é quem está com essa dúvida ela deu um exemplo já viu um médico renomado que tinha uma vida estável se perder e virar mendigo porque perdeu o amor de sua vida largou tudo e perdeu motivação pela vida isso aí pode acontecer mesmo então onde que ele estava camada 4 ainda que ele tivesse alcançado por exemplo alcançar uma vida estável não tem nada a sua vida ser estável socialmente e econômicamente não tem nada a ver com a camada em que você está por exemplo você pode ser filho de um milionário então você já tem a vida estável dele que nasceu isso não quer dizer que você esteja na camada 6 ou que tenha passado por ela por exemplo você pode se formar em direito então se você se formou em direito você tem uma ideia dos códigos de direitos e deveres recíprocos em todo lugar porque não quer dizer que você esteja na camada 7 aliás a maior parte das advogas que eu conheci não estava não tem a menor ideia do direito e dever está na camada 6 só queria saber e ele sabe levar vantagem então se você tem uma dúvida da camada anterior se o problema da camada anterior te absorve você está nela você não está na seguinte ainda que você estivesse ocupando de assuntos da seguinte é só quando aquilo desaparece aquele problema desaparece de você e ele só aparece nos termos da camada seguinte aí você passou de camada quer dizer que os objetivos de cada camada quando você muda eles passam a ser buscados de uma maneira indireta e eles não são mais um assunto para você então por exemplo vamos dizer você perder o medo entre as perder o medo de falar em público é uma ação de camada 5 então bom eu estou falando em público há 40 e tantos anos a primeira vez que eu falei eu tinha 12 anos de idade com 13 aquilo era um problema não era mais 12 e meio aquilo não era mais problema para mim eu sou capaz de falar para qualquer plateia qualquer coisa e não vou ficar com vergonha não vou ficar com medo não vou ficar com coisa nenhuma se alguém tiver que se sentir mal são eles eu não eles vão dizer pô esse chato não para de falar problema seu meu filho eu não tenho vergonha nenhuma de falar então isso nunca mais foi problema nunca mais voltei a pensar mas as vezes claro por exemplo você vai fazer uma conferência e você está com dor de dente e você não consegue pensar no assunto porque a sua dor de dente é obsessiva demais você pode fazer um esforço de abstrair da dor de dente e falar mas toda hora ela vem e você pode ter uma ideia e pô acho que eu não estou me explicando direito as vezes você está cansado a coisa não sai bem mas isso vamos dizer não é o centro da sua preocupação é muito periférico então o essencial do falar em público é você estar concentrado no assunto você tem que esquecer você esquecer a plateia só o assunto interessa então as ideias vão aparecendo porque você está pensando no assunto agora você começa a pensar bom e como é que eu estou estou vestido estão me vendo que figura eu estou fazendo um pouco interessa você entende então o ativismo da sociedade americana essa intolerância com o ego seria alguma coisa da camada 4 isso? não isso é camada 6 tudo tem que funcionar e se não qualquer coisa não está certa aqui na sociedade americana o pessoal tem um senso de camada 6 muito desenvolvido agora as novas gerações já não tem tanto eu conheci os Estados Unidos em 1976 conheço agora mudou muito isto então por exemplo sei lá se entrar no supermercado ele perguntava olha você tem aqui sorvete de bacalhau o sujeito revirava o supermercado até achar o raio de sorvete de bacalhau telefonava para o chefe tinha que resolver o problema tinha que resolver o problema todo mundo tinha esta mentalidade agora outro dia já entrei no supermercado aqui perguntei para a mocinha tem tal coisa não tem ela não sabia o que era então como não sabia o que era eu falei isto é brasileiro se eu desconheço a coisa ela não existe eu falo mas batata então joga o problema fora não vai procurar então é claro tinha fomos lá procuramos achamos era querosene que ele estava procurando a mulher não sabia o que era querosene falou então não tem você fala essa aí fez cursinho no Brasil mas a maioria aqui ainda não é assim então por que que eles fazem isso? porque eles são pessoas maravilhosas não é simplesmente aprendendo que as coisas tem que funcionar tem que funcionar não porque elas adorem isso porque também tem o cara vamos dizer que ele adora os assuntos de camada 6 só pensa naquilo aquela obsessão de praticidade acha que aquilo é tudo então você está doente então as coisas tem que funcionar de maneira que você pense nelas o mínimo possível por exemplo vou te dar um exemplo você tem qualquer problema funcional para resolver problema de praticidade conselho universal tente resolvê-lo sem palavras mediante um gesto uma ação que resolva agora por exemplo você pede para uma pessoa vai lá e faz tal coisa assim, assim, assim daí ele fez uma pergunta duas perguntas três perguntas ele criou um segundo problema em cima do primeiro que é o problema da verbalização da coisa você manda o sujeito para o rechão daí ele pergunta como é que eu vou para o rechão como é que eu vou usar pronto, já complicou o negócio às vezes tem coisas você sabe fazer e não sabe verbalizar então se puder resolver os problemas dessa esfera com poucas palavras é melhor para você quanto menos verbalizar melhor agora quando um problema deu discussão então batata porque daí já passou para a camada 4 você não gosta de mim você tem preconceito contra mim daí complica mais ainda pergunta aqui o Rodrigo Assuf o estudo das camadas da personalidade pode ser encaixado no estudo da tipologia espiritual humana no sentido que o seu tipi ficar psicologicamente como o Shudra não passa da quarta camada o Vashya vai no máximo até a sétima camada o Kshatriya chega na oitava e o Brahma caminha em direção à décima segunda olha, eu acho que grosso modo a comparação é perfeitamente cabível quer dizer, as quatro eu mesmo escrevi uma apostila que chamei elemento de tipologia espiritual em que eu digo que a pertinência do indivíduo a uma casta ou a outra se define pelo objetivo predominante da vida dele o que ele está buscando então grosso modo o Shudra ele busca sentir-se bem e evita sentir-se mal o Vashya busca a praticidade o Kshatriya busca a honra e a grandeza e o Brahma busca a verdade Deus infinito etc, etc faz sentido de alguma maneira só que as castas tendem a ser uma coisa muito mais estável e as castas sobretudo vamos dizer eles têm uma dificuldade muito grande de você encaixar a teoria das castas nas classes sociais essas coisas que não coincidem então precisaria fazer muitas distinções que nessa apostilha eu fiz mas que aqui não tem sentido fazer Alexandre Magno pergunta eu gostaria saber se é pertinente falar de uma hierarquia em valores como vida propriedade e honra não creio que existe uma ordem absoluta de prioridade mas ao mesmo tempo geral posso dizer que um valor é de maior hierarquia que o outro bom esse é todo o problema da teoria dos valores que aparece com Max Scherer é este quer dizer é quase incoercível que os valores se organizem hierarquicamente se você se os valores forem iguais não há valor algum quer dizer a existência o conceito mesmo de valor implica que algo vale a mais que uma coisa vale a mais que a outra então onde quer que você tente raciocinar em termos de valores você está raciocinando em termos de hierarquia isso aí não tem escapatória Atos Barbosa Lima como fica a vaidade o problema do orgulho que vem naturalmente de conselho de fazer o bem de estar movido pelo amor à verdade lembra do Steinhardt sabemos que fazemos o bem e assim o maculamos mas é o bem que fazemos e não o mal e muito bem isso também é um problema de camada porque você queria se sentir bem porque você fez o bem é coisa de camada 4 você está buscando a sua felicidade agora a hora que você entendeu que fazer o bem pelo menos em certos domínios nos quais você está qualificado para isto é é a coisa natural normal e obrigatória você não está fazendo nada demais mas a hora que você entendeu isso você não se preocupa mais com esse negócio agora acontece que como existe uma pressão muito grande para as pessoas ficarem na camada 4 então a busca de uma autossatisfação é obsessiva no brasileiro a busca é obsessiva então tudo que ele faz ele quer ter uma recompensa emocional imediatamente e onde você busca uma recompensa emocional você tem uma frustração então agora mesmo estava comentando agora as pessoas que vivem com falando em nome de Jesus etc o que estão buscando satisfação emocional esse jeito vai se pintar de ouro assim mesmo é claro que isso é palhaçada agora a medida que você cresce você vê que esses assuntos da vida são mortalmente sérios e que não dá tempo de ficar com esse tipo de frescura ontem mesmo estava lendo o conselho do padre Pio que recomenda você estar como era a expressão que ele usava estar sempre de bom ânimo e ter um ânimo estável humor estável ter um estado de humor estável ter um estado nem morrendo de felicidade nem infeliz não está nem triste nem alegre está normal e este estado normal é uma alegria permanente isso aí é incrível porque você está feliz de certo modo você não consegue o seu nível de infelicidade não consegue passar num certo ponto mas isso aí você só consegue quando você dedicou inteiramente a sua vida a alguma coisa que está muito acima de você então você deixou de ser problema o doutor Fernando Fernando César Armílio vai dizer que você você está curado quando você esqueceu de você mesmo quer dizer você não é mais problema toda esta trajeto evolutivo é para você esquecer de você mesmo Paulo Camargo há camadas de personalidade que parecem guardar estreita a relação com a faixa etária de uma pessoa já outras não parecem mais independente da idade do indivíduo analisado embora não totalmente pergunto pela experiência que o senhor tem em média em que faixa etária os indivíduos que o senhor conheceu que estavam na nona camada da personalidade e ingressaram nela não antes dos 30 não antes dos 30 a idade a maturidade de uma personalidade intelectual é acima dos 40 mas eu não duvido que pessoas possam já estar virtualmente nela muito antes disso porque também a personalidade a camada não é uma coisa que você conquista de uma vez para sempre existe um período de consolidação nesse que os seus interesses vão mudando o foco o eixo da sua vida vai mudando Alexandre Tamanini a partir da melhor compreensão das 12 camadas que eu gostaria de ter adquirido na hora de hoje instantaneamente passei a lembrar das conversas que tivemos eleitores da Dilma parece-me retrospectivamente que a motivação das pessoas reside no fato da maior garantia de manter sua felicidade atual gostaria de perguntar a simples existência da vida intelectual pessoas que atingiram a oitava camada num país pode fazer com que o debate público e a preocupação do Zé Povão seja claro que podem é claro que podem por exemplo você imagina um país em guerra onde todos são chamados a atender uma responsabilidade as pessoas vão pensar na sua felicidade e esperar que o governo as ajude nesse momento não todas sabem que tem que dar alguma coisa ou se o senhor está tentando recuperar a capacidade do brasileiro comum de atingir a quinta sexta e sétima camada e se tornar um ser humano mais completo isso só é pensável a partir do momento que você tiver uma vasta classe intelectual capacitada e séria se não pode tirar o cavalo da chuva quando a camada intelectual decai ou se desfaz ou desaparece como aconteceu no Brasil é claro que o nível moral de todo mundo vai para o brejo por que você acha essa coisa de banditismo esse cinismo generalizado que tem no país essa falta generalizada de compaixão e eu acho que por exemplo o interesse a paixão que as pessoas colocam em discussões econômicas no momento em que 50 mil brasileiros estão sendo assassinados por ano é uma falta de compaixão monstruosa então vai voltar a CPMF todo mundo está revoltado agora matar 50 mil brasileiros não tem importância então é claro isso é uma baixa de nível moral fantástica você está criando um país de criminosos isso aí se chama mentalidade luciferina as pessoas estão ficando luciferina então por que isso acontece bom porque não tem gente suficiente para informar para ela que isso é errado os nossos comentaristas políticos eles falam de mil e uma coisas mas eles não tem preocupação com isso eu nunca vi um articulista brasileiro protestar contra a indiferença geral com relação ao homicídio a violência no Brasil eles falam violência de modo geral mas o problema não é violência de modo geral o problema é o homicídio o problema é o morticínio pessoas só falam disso quando há um interesse grupal por exemplo o movimento gay faz um barulho desgraçado porque mataram 195 no meio de 50 mil mataram 195 gays agora eles mesmo dizem que os gays são 16% da população então tinha que ser tinham que ter matado pelo menos 8 mil gays para estar dentro da proporção se mataram 195 está muito abaixo então significa que o gay não é grupo de risco no Brasil e no entanto eles fazem uma choradeira por interesse grupal agora quem fala pelos outros 49 mil ninguém fala eles não tem direito a voz e voto então isso é total falta de compaixão até usar o termo violência o termo violência é genérico agora falar homicídio não homicídio se refere a aquelas pessoas que foram assassinadas violência pode ser uma bala perdida pode ser um assalto pode ser uma briga de trânsito tudo isso é violência genérico então a pessoa se queira da violência porque atinja elas de algum modo e 50 mil pessoas que foram assassinadas meu Deus do céu ninguém as defende pode cuspir no túmulo delas quando todo mundo está fazendo coisa de louco Juliano não sei ainda ao certo em que camada personalidade estou mas sei que toda minha vida é geritor da busca da verdade e filosofia desse curso trabalho como frentista isso não me ofende ofende a mim porque quem devia estar aí de frentista é o doutor Edmir Sader é o Rodrigo Constantino e você devia estar pelo menos escrevendo num jornal dando aula de filosofia olha como é que está o Brasil a esperança do Brasil depende dos esperança da vida intelectual do Brasil depende dos frentistas porque os professores já tudo pediram demissão muito bem agora tem algumas perguntas que vieram da aula passada aqui o Kenio pergunta minha pergunta é sobre Hans Jonas meses atrás tomei contato com alguns textos de Hans Jonas eu participava então de um curso de pós-graduação e surgiu uma disciplina com esse tema achei o autor original e sábio mas fiquei com a pulga atrás da orelha pois vi que ele era uma espécie de pai mãe do movimento ecológico bom vamos direto ao ponto o Hans Jonas sabe tudo a respeito do gnosticismo escreveu excelentes livros sobre o gnosticismo mas ele é meio gnóstico ele foi profundamente influenciado pelo pensamento gnóstico então ele não está eu acho que o longo contato fez mal para ele o que a gnose tem a ver com isso bom eu já expliquei para vocês o seguinte a gnose não é propriamente uma doutrina a gnose é uma dimensão da experiência humana sempre que você sente que o universo inteiro é hostil que Deus está contra você que o universo é um erro você está vivendo a experiência gnóstica não tem ninguém que não passe por isso agora alguns decidem teorizar esse estado e vem tentar sair dele eles começam a teorizar e justificar pronto isso é a gnose agora se você procurar uma unidade doutrinal da gnose a gnose não tem aquilo é um saco de gato porque a gnose é um sentimento uma experiência que você tem que te faz sentir certas coisas e nós podemos o ser humano pode teorizar qualquer coisa ele pode pegar qualquer estado subjetivo dele e transmutar aquilo numa teoria como tentando justificar o seu estado e as justificações podem ser você pode tirar de onde você quiser aí outro pergunta do quênio algum tempo atrás me submeti a terapia numa discreta clínica de saúde entre outras pérolas o guru Morpo traz uma clínica esotérica uma série de livros uma técnica que ele desenvolveu por 50 anos e que pretende entregar a ONU para que seja aplicada mundialmente eu falo pronto o que o sujeito fez? fez exatamente isso que eu estou dizendo ele pegou um estado espírito dele codificou um sistema de erros e quer implantar aquilo mundialmente você vai dizer que é inúmeras seitas esotéricas no Brasil essa clínica seria mais uma seria mais uma megalomania mas sem sombra de dúvida pois ele se acha adulto e a humanidade constituída de psicóticos alguns tratáveis outros não fiquei feliz de ter saído de lá mas confesso que sinto falta daquela sistematização toda mas meu filho uma ideologia é isso é te dar um sistema de explicações universais sistema de explicação universal note bem se você pegar a doutrina da igreja católica ela não te dá uma explicação universal ela fez alguns pontos e é incompleta e está sempre tendo que acrescentar alguma coisa a mais alguma coisa a mais por exemplo eu ontem mesmo estava lendo aqui no livro do Garrigou Lagrange que é o guru máximo dos escolásticos não era um filósofo era um teólogo ele dizia assim me empresta esse livro que eu tenho para você é do Deus sua existência eu vou mostrar para vocês lacunas imensas que existem na igreja católica na doutrina da igreja católica isso quer dizer você não é capaz de pegar qualquer fato e explicá-lo pela doutrina católica isso simplesmente não é possível opa obrigado aqui o livro Deus sua existência sua natureza olha aqui está dizendo aqui dos atributos de Deus então fala infinitude eternidade etc daí ele coloca a ausência de toda sucessão quer dizer não há sucessão temporal em Deus a ausência de toda sucessão admitida pela unanimidade dos teólogos como elemento do conceito de eternidade é uma verdade certa que se aproxima da fé mas ela não parece ser ainda um dogma da fé católica então existe sucessão ou não em Deus todos os teóricos dizem que sim mas isso não faz parte do dogma então podemos continuar discutindo quer dizer o seguinte nós não sabemos parece que sim parece que isso se deduz do conceito de eternidade mas sempre pode alguém dizer não mas tem isso tem mais aquilo tem mais aquilo então isso continua em discussão ninguém sabe agora existem sistemas autoexplicativos que eles tem uma resposta para tudo e tem um mecanismo gerador de resposta para tudo então se você pegar por exemplo esse cientificismo do senhor Richard Dawkins ele tem uma resposta para qualquer coisa que aconteça no mundo então é claro que é uma ideologia ou uma pseudo religião se quiser e é uma busca de um certo repúdio e é uma busca de um repúdio eu não quero uma estabilidade encontrei a verdade sentei aqui os teóricos faz dois mil anos estão discutindo este negócio eles ainda não resolveram então quer dizer a igreja é obrigada a dizer olha não há um dogma não proclamam nada não chegamos a conclusão Alexandre Magno nesta eleição foram dizes muitas bobaras a respeito de Estado laico o senhor poderia comentar um pouco o laicismo e indicar a bibliografia bom a bibliografia eu não tenho aqui na cabeça no momento mas existe uma infinidade de livros sobre isso o que se pode dizer é o seguinte se o Estado é laico mas a sociedade é religiosa a maior parte das pessoas é religiosa então das duas uma quem vai decidir as questões morais ou o Estado vai impor a sua laicidade à sociedade ou a sociedade vai influenciar o Estado no sentido de seguir a sua orientação religiosa o conceito atual da laicidade é que o Estado tem a obrigação de impor a laicidade o Estado nasce da sociedade é criado por ela a sociedade existia muito antes do Estado e vai continuar existindo depois que o Estado acabar então a sociedade tem que ter predomina agora quando você começa a pressionar o Estado para que ele faça leis que reflitam a sua moral religiosa o que você está fazendo você está declarando que a sociedade não é capaz de impor a sua moralidade a seus membros sem a ajuda do Estado então você está entregando tudo para a mão do Estado você está entendendo? é por isso que essas políticas democracia cristã você acaba dando errado porque eles querem o Estado tem que seguir a nossa norma porque o Estado você não é capaz pela sua influência cultural social fazer as pessoas agirem assim independentemente vendo o que o Estado diz ou não agora se eu quero pegar aqui os 10 mandamentos a Bíblia transformar tudo em constituição em direito penal em direito civil etc etc bom então eu estou confessando a minha impotência então a sociedade não tem iniciativa suficiente para ela se governar a si mesma e ela apela ao Estado então nesse momento ela não pode reclamar que daí o Estado venha querer lhe impor o seu laicismo você dá arma para o bandido e depois você reclama que ele te assalta quer dizer toda esta política queremos aqui esses movimentos políticos que querem cristianizar o Estado vocês estão absolutamente loucos você tem que cristianizar a própria sociedade as pessoas não o Estado você tem que tirar funções do Estado e cumpri-las por você mesmo por exemplo a educação ah nós queremos que a nossa religião nossa rosinha seja ensinada em todas as escolas digo pra que? porque você não faz suas próprias escolas e ensina do jeito que você quer vira as costas para o Estado é isso que você tem que fazer agora você entrega tudo para o Estado depois você precisa do que? de verbas do Estado então fica lá a igreja nas portas do Estado pedindo dinheiro quer dizer é um mecanismo de de auto boicote e praticamente todas as políticas supostamente cristianizantes todas são culpadas disso porque de certo modo identificam o poder com o Estado quando o que nós temos que lutar é para que o poder esteja na sociedade e permaneça nela e o Estado ser delegado só uma parte pequena porque o que que é o Estado? o Estado é uma administração uma administração em si não pode ser cristã nem anticristã assim como você existe uma contabilidade cristã? não então também não existe uma administração cristã quer dizer esse é um vamos dizer um departamento onde os critérios são critérios vamos dizer de eficiência de funcionalidade etc 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 então o Estado por si mesmo é uma máquina mais ou menos impessoal não tem muito cristianizado assim como você pode cristianizar um automóvel um liquidificador não pode então o Estado deve ser mantido nos limites do automóvel liquidificador quer dizer uma máquina que serve para determinadas finalidades quanto mais ele tem a tendência de se expandir ele virar o educador ele virar o guru ele virar o médico ele virar tudo quanto mais você pede a ele mas ele gosta e se você pedir para ele ser cristão ele pode até dizer ah sim só que daí o cristianismo da sociedade depende do Estado então o certo assim não é lutar para que as leis reflitam a doutrina cristã é para que a sociedade seja cristã e para que o Estado não se meta então por exemplo você discutiu o Estado deve aprovar uma lei abortista ou não de quem deu autoridade ao Estado autoridade de discutir esse assunto fomos nós mesmos nós pedimos que ele se metesse e ele se meteu então por exemplo no Brasil a rejeição ao aborto é maciça são 72% e como que esse 72% não tem meios de fazer valer a sua opinião em cima do Estado é porque se acredita realmente que o Estado tem uma legitimidade superior a da própria sociedade só é legítimo aquilo que o Estado aprova mas quem botou ele lá em cima Edson Cavacubo me matriculei no curso Filosofia Online no entanto necessito de orientações para poder acompanhar o curso de forma adequada peço informações sobre prazos para entrega de trabalho sobre a duração do curso para alunos que iniciam tardiamente a duração é a mesma não a duração em tempo mas em número de aulas quer dizer você vai assistir todas as aulas não pode pular nenhuma se você está acompanhando as atuais e repassando as antigas você vai fazer o mesmo número de aulas que todo mundo fez mas claro que depois de terminado o curso para quem iniciou no começo vai ter um prolongamento para essas pessoas que ficaram com aulas atrasadas não precipito nós vamos resolver a coisa na medida que ela vá em que o problema vá se apresentando Eduardo Ribeiro qual o nome do ideólogo do Obama que fez uma dedicação a Satanás no seu livro e qual a relação dele com o movimento neautonomista e o Vaticano II chamado Saul Alinsky Saul Alinsky era amicíssimo de Jacques Maritain e de Paulo VI não sei como admitiram esse sujeito lá dentro o seu jogo que expansão de seitas como a de Gurdjieff com os mandalas de eneagramas que torna as pessoas predispostas a obsessões de possessões como disse Kermalak e Márcio as principais responsáveis latistas ao passo que o modernismo na igreja católica a descrença moderna na atuação do maligno entre os homens como força passiva e não acredito que a seita o Gurdjieff tenha toda esta esta relevância você tem seitas satanistas que atuam atuam dentro do Vaticano fazem ritos lá dentro atuam junto a todos os governos do mundo estão funcionando agora mesmo e o Gurdjieff perto disso é menino passarinho Cristiano Canezin Cristiano Canezin a causa da alienação perde o ser do ser percebido pelo senhor na pessoa em si mesmo não seria decoroso o que a igreja denomina pecado original claro que não pecado original é antiquíssimo e nunca implicou essa alienação como hoje o que acontece é que a nossa civilização nos últimos pelo menos 300 anos mas com mais ainda a partir da segunda metade do século XIX ela de fato ela perde a civilização perdeu o centro ela perdeu o eixo nós estamos numa transição do cristianismo para o luciferismo ou para o islam na qual o islam aparece até como alternativa menos ruim mas como que as pessoas poderiam não estar sofrendo de profunda alienação perda do ser do ser perda da própria voz perda da própria expressão humana perda da caridade perda da compaixão se a civilização como um todo está perdendo quer dizer que se nas altas esferas a liderança perde quer dizer a personalidade humana não tem toda essa autonomia assim nós que estamos estudando nós estamos tentando defender por meios intelectuais a nossa autonomia mas isso custa muito trabalho quer dizer não é natural que o cidadão comum tenha autonomia para se manter imune a essas correntes nem nós temos nós temos que lutar muito para isso então não tem que perguntar por que as pessoas estão alienadas a pergunta é como poderiam não estar você leia a profecia de Fátima leia a profecia de La Salette você vai ver que tudo isso está se cumprindo dentro dos nossos olhos e você pensa que isso é brincadeira quando Nossa Senhora disse que se o Papa que estava no trono em 1960 não cumprisse as instruções dela os erros da Rússia se espalhariam pelo mundo o que acontece o movimento comunista se expandiu depois da queda da União Soviética e não é só o movimento comunista junto com ele vem naturalismo luciferismo de maneira avassaladora isso está acontecendo e nós estamos no meio disso então como que poderiam as nossas personalidades magicamente permanecer imunes não nós temos que lutar lutar e pedir a Deus ajuda do Espírito Santo 24 horas por dia e quando você for invocar a Deus só invoca a Deus para dizer o seguinte que Deus me perdoe essa é a única invocação que você tem que fazer não é assim não é falando falando mal dos outros em nome de Jesus daí você está evidentemente quem faz isso está evidentemente do outro lado aqui tem uma pergunta interessantíssima sobre um assunto tem várias perguntas duas aqui mas tem uma que eu não posso deixar de responder que era realmente importante de negócio de teoria do conhecimento ah parênteses aqui o Carlos Velasco me manda uma mensagem mas eu prefiro lhe responder pessoalmente o que você disse que você quer mandar o texto para seu amigo pintor mande e mande imediatamente nem precisa discutir e quanto ao fato de você escrever um blog na situação pessoal que você vive é inteiramente justo você continuar fazendo o seu blog político continue não entre na categoria da abstenção de opiniões neste caso não entre aqui a Geo Marim pergunta a partir da aula 47 tem que ter relacionado de algum modo o que foi dito pelo senhor respeito da apreensão da forma inteligível com o experimento das cartas de baralho comentado na aula 15 1 se a apreensão da forma inteligível é imediata o primeiro raciocínio sobre qual monte de cartas é o mais seguro e qual o mais arriscado chega o indivíduo submetido ao teste não pela elaboração do juiz de probabilidades montado sobre os resultados das tentativas as quais ele participa mas como se ele houvesse pegado a forma no ar aqui eu entendo a pergunta e muita gente deve ter feito essa pergunta acontece o seguinte a forma inteligível que você pega é a forma inteligível dos objetos dos seres das relações entre eles por exemplo a ação de um sobre o outro você não tem como você pegar por intuição da forma inteligível você reconhecer um ser é captar a forma inteligível dele imediatamente se olha isso aqui é um copo aquilo é uma câmera isso aqui é uma mesa isso aqui sou eu ali está a Roxane tudo isso aí o que você está captando? formas inteligíveis isso é imediato agora se num monte de cartas tem mais cartas propícias do que no outro você não pode pegar não é se trata de captar uma forma inteligível mas isso é um raciocínio de probabilidades e esse raciocínio é feito de duas maneiras raciocínio sempre você está usando signos o raciocínio não é captado nas coisas você monta isso na sua cabeça você sempre está usando o signo só que num caso você está usando o signo tal como diretamente apreendido na realidade e no outro caso é com signos que você montou na sua cabeça o raciocínio é montado nos dois casos ele não é intuitivo eu na própria aula eu enfatizei nos dois casos você trata de um raciocínio só que um você está jogando com signos que você está vendo na realidade e no outro com signos que você criou na sua cabeça o raciocínio foi você que criou nos dois casos só que no segundo você cria os signos também isso dá mais trabalho evidentemente é por isso que a mão percebe a coisa o que está acontecendo antes de que a mente por assim dizer perceba mas esse raciocínio que você fez por assim dizer com a mão ele é um raciocínio também não é uma apreensão intuitiva de maneira alguma então por exemplo eu mostro uma figura para você e quero que você apreenda algo nessa figura por exemplo quer dizer um desenho um quadrado da parede e digo olha se eu traçar aqui uma diagonal o que eu obtenho você pode olhar para a parede e dizer você obtém dois triângulos isósceles agora outra coisa você pode fazer você fecha os olhos e pensa o quadrado o raciocínio é o mesmo nos dois casos só que um você está usando um signo que está fisicamente presente e no outro caso um signo que você mesmo montou é claro que esse segundo raciocínio é mais lento embora você tenha mais controle sobre ele tá entendo? nenhum dos dois casos é percepção intuitiva e não é percepção de forma inteligível a forma inteligível é só dos seres as entidades não as suas relações não as suas posições recíprocas isso aí na quase totalidade dos casos você tem que fazer algum raciocínio para isso então esta que é a confusão eu acho que por hoje já fomos longe demais eu sou acho que eu já la noite que eu já la noite Obrigado.